Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela presença. Nós atrasamos um pouquinho, vocês estão vendo o tempo ruim, muitas pessoas não chegaram ainda, mas vamos compor a mesa e dar início ao trabalho. Várias já disseram para a gente que estão a caminho. Então, essa é uma audiência pública da Comissão do Cúmprase, e hoje nós vamos cuidar do Cúmprase da Lei 8.425, de 2019, portanto, já tem quatro anos, cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos primeiro compor a mesa, algumas pessoas também já estão a caminho. Então, eu chamo aqui para compor a mesa a Aline Cristina Dias, de Armada e Silva, Superintendente Estadual da Atenção Primária Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado aqui pela presença. Pode compor aqui conosco. Convido o nosso companheiro Hernani Costa Mendes, do Movimento Nacional da Frente Paliativista. O Hernani é o verdadeiro coautor dessa lei, batalhou, desde a primeira versão que foi vetada, até essa, não sossegou, obrigado, Hernani, depois você vai dar um panorama nacional para a gente também. A gente tem informação, o Rio de Janeiro, essa lei foi pioneira, mas depois disso, outros estados fizeram leis semelhantes, inclusive o Mato Grosso, o Ceará, outros estados, e agora a gente está na fase mais difícil sempre que é o cúmprase da lei. Convido para compor à mesa o nosso companheiro Roberto Gil, diretor nacional do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que, para a nossa felicidade, tem cumprido, tem avançado. É um dos exemplos positivos que a gente vai ver, os exemplos que estão indo mais, que indo menos, que é assim que a gente faz. Nem tudo é fácil, nem tudo é impossível. Obrigado, Roberto Gil, pela sua presença. Sabemos aqui da sua ocupação permanente à frente do INCA. Não é uma tarefa fácil, mas você é uma pessoa experiente. Bom, então, a Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mamo está a caminho, vamos aguardar. Chamo aqui Ricardo Esperança, diretor da Cruz Vermelha de Barra do Piraí, para compor à mesa conosco. Não chegou ainda? Ainda não chegou. Isso, inclusive, é interessante porque é um case positivo de uma secretaria municipal, de um programa municipal, a Cruz Vermelha, e é bom ver isso, a gente sempre... Muitas vezes as pessoas falam, não, não sei quem não cumpriu, não cumpriu, e acham que isso é uma maravilha. É sempre bom mostrar o que está funcionando, para a gente ver quais foram os caminhos que foram feitos para conseguir avançar numa pauta que é difícil. se as pessoas que estão em plena fase produtiva já têm todas essas dificuldades do atendimento, imagina uma sociedade como a nossa, tão pouco humanista, as pessoas que estão com muita idade, com doenças incuráveis, essas, então, a dificuldade é muito maior. A dificuldade é muito maior. Chamo para compor a mesa Lívia Coelho, Favela Compassiva, projeto desenvolvido na Rocinha, no Vidigal. Muito bem. Muito bem. Isso daqui é uma experiência bacana da gente ver, que vê como esse tipo de medida não pode se circunscrever a, parabéns, a classe média ou os setores jamais estruturados da sociedade e como muitas vezes ONGs conseguem romper essa barreira do apartheid da saúde e conseguir levar os princípios para comunidades como a Rocinha e o Vidigal. Vamos ver como é que vocês fizeram isso. E Ana Paula Sousa, da Fiocruz. Cadê aqui a Ana Paula? A Ana Paula é a nossa grande parceira, aliás, co-organizadora dessa audiência pública, vários contatos, várias sugestões, incansável, uma militante muito consciente, participativa. Ana Paula, obrigado aqui por toda a tua ajuda. Ainda botou toda a nossa equipe para trabalhar. Queria também agradecer a toda a nossa equipe que está aqui, nossa companheira Flor, companheira Lili, companheira Monique Sá e outros da equipe que estão aqui ajudando, o pessoal nosso da mídia. Então, esse triunvirato de poderosas aqui. E a gente está numa batida esses dias, vocês não têm noção. A gente tem hoje essa audiência pública, que é importantíssima. amanhã temos uma audiência, junto com a minha companheira Marina, do MST, que é um projeto nosso de restaurantes populares, muito importante. Eu falei com o filho do Betinho, o Daniel Souza. Então, a gente está com esse programa de expandir, tem a ver também com saúde, a nutrição, você não se alimenta bem. Na segunda, eu tinha uma atividade que vai ser transferida junto com uma vereadora nossa. A Luciana Novaes é uma vereadora que é tetraplégica, e nesse caso é o cumpra-se daquela lei que garante o passe livre para doença crônica e saúde mental, que não está sendo cumprido. Cumprem, mas restringindo muito, atrasam tudo, essas pessoas precisam mesmo do passe. Essa atividade a gente até vai adiar, porque vai ter colégio de líderes. A gente quer salvar os fundos aqui, o FECAM, o Fundo da Cultura, vários outros. Aqui a gente não consegue avançar, a gente tem que brigar para não tirar o que a gente já conseguiu. E terça-feira, temos uma atividade muito bacana, o Robert Gil, uma atividade muito bacana na terça-feira, que é ligada também à área da saúde, mas nesse caso, Hernani, saúde bucal. A gente também tem uma lei de saúde bucal da população, também te diz respeito. Então a gente vai fazer uma coisa que a gente já fez uma vez há vários anos, porque é a Semana Nacional da Saúde Bucal. Eu nem sabia disso, para dizer a verdade. Foi informado pela minha diligente assessoria. Então o que a gente faz? Já fizemos e vamos fazer outra vez, tipo cumpra-se da lei da saúde bucal. Na Carioca, a gente leva quatro dentistas, damos um kit, escova de dente, pasta e fio dental. A gente comprou, é baratinho, compramos cento e poucos. E aí os dentistas, inclusive dentistas aqui da Assembleia, verificam nas pessoas que se dispõem, geralmente são pessoas populares, quantos dentes faltam, quantos estão cariados, e qual foi a última vez que foi para o dentista. Bom, vocês sabem que pobre no Brasil não tem dentista. A coisa é arrancar o dente, quando muito, arrancar. Então nós somos um país de banguelas. E, Roberto, me disseram, depois vou querer até a sua opinião, que a questão das infecções na boca abre em caminho para uma série de outras infecções no corpo, que é uma porta de entrada. Então, se você não trabalha na questão da saúde bucal, a chance de você contrair outras doenças não é pequena. Inclusive o câncer. Inclusive o câncer. Por isso que eu estava falando exatamente com vocês, que é um dos nossos focos de hoje, do Cuidados Paliativos. E ele está aqui. Ah, está aqui. Então chegou o Ricardo Esperança, da Cruz Vermelha, Barra do Piraí, ele é diretor, e também é um case positivo, também chama aqui para compor a mesa, o Ricardo Esperança. O Ricardo Esperança. Esperança é mesmo o nome próprio ou você é doutor? Então, uma pessoa que já tinha esse nome no nascimento tinha que se aventurar em projetos difíceis e participativos, porque com esperança a gente chega lá. Então, vocês já viram que a gente está nessa batida, nessa batida já de fim de ano, cuidados paliativos, restaurante popular, passe livre para doença crônica e saúde mental, que vai ser adiado para a semana seguinte, e saúde bucal. Saúde bucal. Então, vocês vejam que, muito mais difícil do que fazer uma lei é fazer ela ser cumprida. E, fechando aqui, já vou passar aqui para os nossos, estava enrolando um pouquinho aqui, para compor a mesa toda. Hoje, eu tive também uma notícia muito boa, que eu partilho com vocês, que o nosso governador sancionou uma lei muito importante, não é no campo da saúde, mas é no campo da cidadania, que veda a prisão por réde de reconhecimento fotográfico. uma prática que estimulava o racismo estrutural e tinha a ver com a preguiça investigativa. Imagina, nessa altura do campeonato, com todas as tecnologias que a gente tem, uma pessoa chegar em uma fotocópia em preto e branco, tirada da internet, apontar o dedo, e prender uma pessoa, depois descobrem que o cara era músico de Niterói, era técnico da PUC, de informática, fica quatro, seis meses preso, depois é solto, quem é que vai pagar por isso? E o sofrimento da família? E o estigma? E o estigma? Então, foi uma briga aprovar essa lei, porque, não, é inconstitucional, não é inconstitucional, a gente não está legislando, que eu não posso, sobre o Código Penal, nem sobre o Código de Processo Penal, mas sobre procedimentos. Ontem, eu liguei para o governador, ele já tinha assinado, o veto à lei, com o parecer da PGE. Conversei longamente com ele, dei muitos argumentos, e ele foi convencido e mudou, e foi sancionado hoje no DEL. Eu queria também agradecer ao governador Leve, eu já agradeci hoje de manhã, mas leve para ele também o nosso reconhecimento, porque eu sou adversário, mas quando há um gesto de grandeza, a gente tem que reconhecer. Eu acho que a política também tem isso, você não vai torcer pelo pior, e quando alguém que você faz oposição, ouve um argumento teu, e sanciona uma lei relevante, você tem que reconhecer. Eu acho que isso é uma coisa de bom tom. Então, daqui a pouco, a gente vai fazer o cúmplice da lei que veda a prisão por réde de reconhecimento fotográfico. Mas vamos deixar para mais tarde, porque vocês já viram que a gente já tem tanto cúmplice para os próximos dias, mas vamos começar pelo nosso de hoje. Então, é uma lei muito importante, vocês estão com cópia da lei aqui. Essa lei não foi sancionada como a gente pensou inicialmente, o Hernani e outros grupos que ajudaram. No início, ela teve muita oposição, até por um viés religioso, que achava que essa lei tinha alguma coisa a ver com a eutanásia, porque a gente dizia dignidade na doença e na morte, na vida e na morte, as pessoas interpretavam isso como uma questão da eutanásia, que, no Brasil, isso é uma questão federal, não está aprovada essa lei, obviamente a gente não pode legislar sobre isso, nem era o nosso objetivo. Nosso objetivo sempre foi uma questão humanista, assistencial, solidária, inclusive os grupos todos que trabalham nisso, as ONGs, trabalham nessa vertente, a vertente do humanismo e da solidariedade. Nós sabemos que é muito difícil isso, tem que ter equipes. Aqui a gente menciona, depois a gente vai falar, tem vários conselhos aqui, a gente menciona quais são os profissionais parágrafo único. As equipes, então, está, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, com a cooperação de psicólogos e assistentes sociais. Então, uma visão integrada, não é uma única profissão, são várias, porque não é cuidados, são cuidados paliativos. No início, eu confesso que eu próprio, não, até o Hernani teve que me convencer, eu próprio não conhecia, estou falando isso, não da lei de 19, da primeira versão, que tem quatro anos antes dessa, eu implicava com paliativos. Eu falava, geralmente, quando a gente fala, não, então, a coisa é paliativa, tinha um sentimento, assim, de menos. Tipo assim, não, a gente tem que resolver a essência. Paliativo é uma coisa que, depois eu entendi, com mais profundidade, o que era isso, e a importância estratégica disso, cuidar verdadeiramente de quem mais precisa, no momento que mais precisa, pessoas que dedicaram a vida a tantas coisas boas, uma à cultura, outra ao esporte, outra à ciência, e está naquela fase difícil, doenças incuráveis. Não tem equipe, não tem filosofia, não sabem como fazer isso. Começa a ter problema de pele, problema de dor aqui, problema ali, e começa a cabeça a ficar ruim, muitas vezes a família, depois de algum tempo, cansa. Então, aí eu me dei conta de o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo uma coisa fundamental, que é ver com o humanismo as pessoas na hora que elas mais precisam. É um paliativo essencial. É um paliativo essencial. Pronto. Iracy matou a charada aqui. É um paliativo essencial. Bom, já falei demais. Vamos, então, organizar da seguinte maneira. A gente vai ver o vídeo primeiro. Nós temos um vídeo de três minutos. Vamos ver o vídeo. Depois eu vou passar a palavra a todos da mesa e depois todos que estão aqui têm direito de falar. claro que o foco é a lei, são as experiências, são as dificuldades. Não tem aqui ninguém representando o município? Eu falei com o secretário Soranjos, há dois dias, ele me garantiu, deu até o nome das pessoas que viriam aqui do município, devem estar chegando também. Mas, então, de quem é mesmo o vídeo que eu já me esqueci, seja Ana Paula. Então, a nossa Ana Paula, além de tudo, também é cinegrafista. Ana Paula. Então, a gente vai fazer o seguinte, a ordem é o seguinte, a gente vê o vídeo, que é curto, ouvimos todos da mesa, depois todos vocês vão se inscrever com a nossa equipe. O foco é isso, mas as pessoas são livres para falar do que bem entenderem. Então, pode rolar o vídeo. Eu sou Maria Lídia Lovas Correia, sou uma paciente oncológica, tratamento de câncer de mão, um tipo de câncer, segundo os médicos, um pouco agressivo, e eu gostaria de enfatizar aqui nosso tratamento paliativo com a doutora Daniele Florentino, do Malu Sampaio, que tem feito um tratamento muito importante nas nossas doenças, nem sempre seria de nós, se não fosse tratamento paliativo. Eu acho muito importante esse tratamento paliativo, porque ele, eu exemplo, eu tenho um lúpus fibromialgista com câncer, eu só tenho a agradecer, eu gostaria muito que esse tratamento paliativo continuasse, sem ele, nós não seríamos o que eu sou agora, eu sinto muita dor, as dores são horríveis, e eu gostaria muito de agradecer a doutora Daniele e a equipe dela, e pedir aos responsáveis que estão lutando por essa causa, que continuem com esse trabalho, porque sem ele, nós não seríamos nada. Eu mesmo tenho muito problema com a boca, machucado na boca, ela faz um tratamento na minha mucosa, então, esse tratamento paliativo realmente é de grande responsabilidade, é uma coisa muito importante para nós, pacientes, da oncologia e de outras doenças também, eu estou falando da oncologia porque eu faço tratamento na oncologia, então, eu gostaria muito de agradecer e pedir às autoridades que realmente mantenham esse tratamento. Então, vamos lutar pelo tratamento paliativo que nós precisamos como pacientes. Meu nome é Aníbal Matos, eu sou esposo de Maria Lídia, portadora de câncer de mama, ela fez a cirurgia cerca de dois anos atrás, extraiu parte do seio e nifonódulos da arcila, vários, né? A partir desse momento, ela passou a ser acompanhada pela Daniele nos cuidados paliativos. É interessante que seja dito que esse tratamento, esse acompanhamento da fisioterapia, logo a partir do início mesmo, logo após a cirurgia, foi fundamental porque o que acontece? Algumas coisas que acometem outras pessoas, outros portadores de câncer, como o inchaço do caso dela do braço e tal, isso não aconteceu com ela. Porque ela está sendo acompanhada, bem orientada, né? E as dores, ou seja, as consequências da cirurgia, do tratamento, ela vem sendo feita com muita eficiência. E, ou seja, todas as vezes que ela necessita de um cuidado especial, esse cuidado é dado pela doutora e pela equipe dela. Eu acredito que é fundamental isso para o bem-estar dela. Vale ressaltar, é importantíssimo esse tratamento, esse acompanhamento, porque faz com que ela tenha uma melhor qualidade de vida. acredito que, sem isso, seria bem mais difícil ela atravessar esse caminho que é tão duro para quem tem câncer, né? e o sofrimento é muito grande. Então, esse cuidado ameniza esse sofrimento. Eu espero que continue, porque faz muito bem para ela e, consequentemente, eu fico mais tranquila também. Meu nome é Fernanda, eu sou neta da paciente Maria Lídia, que está em tratamento contra o câncer de mama. Queria ressaltar aqui o quanto é importante o tratamento paliativo para pessoas com câncer, com outras doenças graves, né? Porque ajuda muito. E é muito importante que não pare, né? Porque não só ela, como outras pessoas, depende muito desse tratamento. E é isso, eu queria deixar importante o quanto é importante. Boa. Nada como ouvir as pessoas, né? Começar, antes da teoria, ir lá para o lado humano. Vamos, então, aqui, ouvir todos aqui que estão conosco aqui na mesa. Então, vamos começar aqui pelo Hernani Costa Mendes, Movimento Nacional da Frente Paliativista. Como eu já disse, o Hernani foi o verdadeiro incentivador dessa lei, da primeira versão que foi vetada, mas a gente não desistiu, a gente não tem esperança no nome, mas tem no coração, conseguimos aprovar. Já fizemos uma audiência pública, já alguns anos atrás do Cumpra-se, no mesmo ano da lei, né? Antes da pandemia. E nessa audiência tinha, inclusive, muitas pessoas de ONGs, do Laço Rosa, de várias outras, e as autoridades do Estado, do município, na altura, falaram que sim, que gostavam da lei, que iam se esforçar, mas que precisavam de recursos, precisavam de equipe, precisavam de tudo, é sempre assim. Mas a nossa função é exatamente essa, porque a gente também faz o orçamento, daqui a pouco a gente está votando o orçamento. Então, a gente não fica cobrando de uma maneira irresponsável, porque a gente também é parte da questão. Se a gente deixa tirar o dinheiro da saúde aqui, como é que eu vou cobrar aqui para a saúde fazer isso tudo? Porque a gente sabe que não é barato isso. Essas equipes todas, multiprofissionais, mas então vamos ouvir, vamos começar pela Hernani e vamos ouvir todos aqui da mesa. Eu não tenho muita moral para cobrar tempo, porque vocês já perceberam que eu sou quem mais fala aqui, mas era bom a gente estabelecer um tempo, cinco, seis minutos, sem prejuízo de que as pessoas que estão aqui na mesa depois vão voltar a falar, porque seguramente as pessoas que fazem parte da audiência ou mesmo da mesa podem questionar. Então, a pessoa faz a sua exposição, mas não significa que não vai falar mais. Depois, um conselho, uma ONG pode chegar, não, espera aí, eu quero saber por que tal coisa é tal. Então, a gente tem aqui autoridades federais, estaduais, estamos aguardando as municipais também. Então, Hernani, passo a palavra para você, reconhecendo você como o verdadeiro coautor da lei. Obrigado, Mink. Ao cumprimentar o Mink, cumprimento todos que estão aqui nessa mesa, ao meu lado esquerdo, o nosso diretor geral do Instituto Nacional de Câncer. A princípio, eu sou a Hernani, sou fisioterapeuta do Instituto Nacional de Câncer, trabalho na unidade de cuidados paliativos com muito orgulho. Eu sou paliativista há 15 anos e trabalho com um único objetivo. Toda vez que eu saio de casa, eu saio com um único objetivo, que é salvar, guardar a dignidade das pessoas que sofrem. Nós precisamos, de uma vez por todas, respeitar as pessoas que sofrem, que têm suas doenças crônicas avançadas, com várias manifestações de sintomas. E o paliativista, o etos do paliativista, é simplesmente fazer o manejo, o controle desses sintomas, garantindo a dignidade dessas pessoas. Não podemos, enquanto sociedade, compactuar com tanto sofrimento. Eu saio de casa para evitar o sofrimento evitável. O sofrimento já está instalado no diagnóstico. Se cada um dos senhores descobrirem que tem um diagnóstico de câncer hoje, nessa data, ninguém dorme nessa noite. O câncer tira o sono e a esperança das pessoas. Tira o sono e o sonho das pessoas. Então, já no diagnóstico, poderá ser instalado um sofrimento psíquico. E o paliativista, o etos do paliativista, é evitar o sofrimento evitável. Nós não podemos aumentar esse sofrimento. Esse paciente, ele tem um sofrimento aumentado porque ele não tem acesso. Quando a gente fala de cuidados paliativos no estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de 56 leitos que estão situados no hospital de câncer. Então, e exclusivo para câncer. e as outras pessoas que têm diagnóstico de outras doenças crônicas que evoluem para a incurabilidade, levando com isso um grande sofrimento. Quem cuida dessas pessoas? Nesse momento que nós estamos aqui reunidos, tem várias pessoas internadas com dores incontroláveis. Tem gente morrendo nesse momento com dor incontrolável. Tem gente que foi encaminhada para a casa do Sousa Guiá, do Pedro Ernesto, de qualquer hospital estadual, municipal ou federal, com uma sentença. Nesse momento, não tem mais nada para fazer. Vai para casa morrer. E ele vai para casa morrer com um aumento desgraçado do sofrimento. sofre esse paciente, sofre a sua família, simplesmente porque ele não tem acesso a uma unidade de saúde que possa contemplar as necessidades desse paciente nesse momento. Então, há muito tempo, lá em 2014, nós procuramos o deputado, Carlos Mink, e ele aceitou o nosso apelo e escreveu conosco uma lei que criava um programa estadual de cuidados paliativos. Eu estou falando de 2014. Mink, se passaram nove anos, a gente não conseguiu avançar com esse programa de cuidados paliativos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a primeira vez, o primeiro embate, a primeira dificuldade, foi a questão dos deputados encararem a lei como uma apologia à eutanásia. Isso é uma santa ignorância, você pensar como uma casa legislativa, evidentemente, a gente entende por quê, porque a bancada evangélica era grande e continua grande até hoje, interpretou essa lei como eutanásia. e, de lá para cá, a gente vem tentando, com vários esforços, emplacar essa lei, convençando em todas as instâncias decisoras desse estado. Mas, até hoje, não conseguimos avançar. Isso tanto é verdade que nós estamos aqui pela segunda vez numa audiência pública para avançar com essa questão. A gente só quer diminuir sofrimento, a gente só quer acolher esse paciente nesse momento tão decisivo da sua vida, como o Miki falou, para respeitar a sua biografia. Ele foi o artista, foi, ele foi o empresário, foi, ele foi o médico, foi, mas a maioria deles, Miki, são os trabalhadores que constroem esse país, que trabalham a vida inteira, dando o seu sangue para a construção desse país, pagando imposto. por que no final da vida o estado abandona esse doente? Por quê? Por que no final da vida ele tem que morrer desgraçadamente com intenso sofrimento? É isso que nós deveremos nos perguntar, é isso que nós deveremos sair daqui defendendo para essa política ganhar o mundo da vida, para essa política poder garantir o acolhimento no final da vida dessas pessoas. temos que parar de sacrificar as pessoas nesse estado, principalmente os idosos que trabalharam a vida inteira pagando imposto, defendendo esse estado, contribuindo para a ampliação desse estado e no final da vida são abandonados com as suas doenças, ao léu, com o intenso sofrimento. Bom... Hernani, deixa eu te fazer uma... Desculpe te cortar aqui um apelo, uma questão que é a seguinte, a maior parte das pessoas que estão aqui, ou 100% das pessoas que estão aqui, são convencidíssimas desse tema. Qual é que é o nosso foco? O que avançou? O que não avançou? E o que a gente pode fazer ou cobrar para avançar? Você conhece isso profundamente, é um profissional da área, foi o verdadeiro autor da lei. Então, minha pergunta para você é o seguinte, desde a lei de 2019, o que avançou? Aí você pode também, você também trabalha com o Inca, quer dizer, no Estado, município, não é só federal, o que avançou? O que está realmente paralisado? Quais são os pontos que estão pegando? Porque o nosso objetivo é isso, o que a gente pode fazer, apertar para destravar isso? Então, eu coloco para você essa questão, sem querer cortar o contrário, inclusive, você me corrigiu e eu dou a mão aqui a palmatória, os exemplos que eu dei foram médicos, cientistas, não sei quanto, e você corretamente chamou a atenção das milhares de pessoas que não são famosas, mas que trabalharam, mantiveram suas famílias e que estão abandonadas, eu aqui te agradeço por ter me corrigido. E peço para você focar nisso aqui, aonde não avançou e o que fazer para destravar. Ok, foi um impulso. político e humano que a gente precisa falar dessas coisas, até porque vai ficar gravado, não é, Mink? Tudo gravado. Que bom que todo mundo que está aqui está convencido disso. Aqui a TV Alerte sempre presente, a gente está ao vivo aqui, não está? Ao vivo e a cor, a gente está ao vivo Que bom que todos que estão aqui estão convencidos disso. Mas o que nós avançamos? Por dentro do Estado, pouca coisa. Pouquíssima coisa. O que esse trabalho nos ensinou foi a lutar. Desde 2014, a gente vem lutando, conversando, convencendo as pessoas que têm representatividade no Estado para esse tema, para a defesa desse tema. Agora, a nível nacional, a gente avançou muito, muito, porque se criou uma Frente Paliativista Brasil e, hoje, todo o Brasil, todos os municípios, todos os estados do Brasil estão discutindo cuidados paliativos. Avançamos pelas conferências municipais de saúde por esse tema, pelas conferências estaduais de saúde por esse tema. Fizemos, em maio desse ano, uma conferência nacional livre sobre cuidados paliativos e levamos 30 delegados para a Conferência Nacional de Saúde. E conseguimos aprovar a nossa diretriz, que é a implementação de uma lei nacional de cuidados paliativos com financiamento e avançamos muito, também, por dentro do PPA nacional, no qual a nossa proposta foi a segunda mais votada em relação às propostas de saúde. E o Ministério está conversando, já o Ministério da Saúde conversando para a construção de uma minuta dessa política nacional. Já aconteceram três reuniões, a última foi agora, essa semana, inclusive com a presença do Instituto Nacional de Câncer. Então, o Ministério da Saúde, a área especializada da Secretaria de Saúde especializada do Ministério da Saúde, está escrevendo essa minuta e garantiu que, esse ano, ainda, saia uma lei nacional de cuidados paliativos com financiamento. O que a gente precisa a nível estadual? Montar um grupo de trabalho, ir para a mesa, para a negociação, para ver como essa política vai se dar no Estado do Rio de Janeiro. É uma política, uma política que está sendo pensada em relação a respeitar as características regionais e, principalmente, a diversidade da população desse país. Estamos pensando no financiamento, assim como nessas diferenças regionais e culturais, onde as pessoas diversas, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, mulheres, as pessoas de favela, que a Lívia vai comentar aqui sobre elas, possam ser contempladas nessa lei. Então, acho que é função nossa, aqui no Estado do Rio de Janeiro, atentar para o processamento dessa lei, para a implementação dessa lei no mundo da vida. Uma coisa é implantar uma lei, a outra coisa é implementar. Para essa implementação, nós vamos precisar de todos aqui que estão nessa mesa, todos que estão representando alguma associação em relação ao cuidado em saúde. Então, Wink, a nível de Estado, a gente avançou muito, a gente não conseguiu, houve a portaria do grupo formando o GT, o grupo de trabalho, mas, até onde eu sei, até hoje, não teve nenhuma reunião desse GT para discutir a implementação desse programa estadual. Para finalizar, eu acho que, penso que, a gente pode puxar daqui novamente um novo GT, forçar novamente a implementação desse GT com todos aqui que estão representando. Falta aqui o movimento social, é bom lembrar que não dá para prosseguir, avançar em cuidados paliativos sem associação dos pacientes que têm doenças crônicas. Para finalizar, a gente só conseguiu aprovar lá em 2019, lembra, Mink, que nós lotamos as galerias da Alerj com a presença do movimento social. Verdade. movimento social é estritamente importante nesse processo. Não dá mais para discutir política de cuidados paliativos sem o movimento social. Talvez por isso a gente não conseguiu avançar com esse programa até hoje. O movimento social é extremamente importante na construção. É bom lembrar que a Frente Paliativista ganhou, esse corpo que ganhou, essa presença nacional que ganhou, porque foi um movimento de baixo para cima, foi um movimento que ouviu as bases. Muito obrigado. obrigado a você, Hernani, sempre aqui o nosso reconhecimento, mais adiante, espero que a nossa Alene Cristina, que está aqui do meu lado, que é superintendente estadual, já diga quando é que vai ser a reunião desse grupo de trabalho. Bom, mas vamos deixar para mais tarde isso. Vamos ouvir agora, teve uma falha aqui da nossa equipe, porque ninguém é perfeito, afinal a Ana Paula saiu com o nome errado, Ana Paula Bragança, Ana Paula Bragança. Então vamos ouvir a Ana Paula, que é da Fiocruz, uma das coordenadoras de todo esse movimento aqui. Eu achei que isso tinha sido distribuído para vocês, não foi, mas vocês com certeza todos têm aqui. A Monique Sá, da nossa equipe, e a Flor, a Flor veio me dizer aqui agora, eu já tinha visto, porque a minha equipe me mostrou, essa resolução 719 de 17 de agosto de 23, portanto superrecente, tem dois meses, agosto, setembro, outubro, exatamente, tem dois meses, que são as diretrizes da Conferência Nacional de Saúde, que tem vários pontos, inclusive estou vendo aqui o 51, sobre equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, cuidados paliativos. Então, tem vários pontos, isso depois a gente vai ver mais adiante. Então, vamos ouvir agora a nossa Ana Paula Bragança, mais uma vez, reconhecendo aqui o seu esforço, organização também, chamar as pessoas, levantar os exemplos positivos que a gente vai ver depois, que a gente tem que sair aqui com esperança, não só no nome, mas no coração, das coisas que funcionam. Então, Ana Paula, obrigado por tudo, a palavra é sua. Bom dia a todas, a todos e a todos. É um prazer, assim, é um prazer, e não é um prazer, na verdade, é um prazer estar com todos, mas, ao mesmo tempo, não é um prazer termos que ter mais uma vez esse momento. O ideal é que a gente estivesse aqui discutindo outra coisa, que esse momento já fosse efetivado. em 2019, nós tivemos um momento que foi ímpar para a efetivação dessa lei, com a participação da sociedade civil, pacientes, familiares, instituições, academia, o estado, o município, enfim, foi um dia que encheu os nossos corações e nos deu muita esperança, porque estivemos juntos na crença de que aquele momento realmente iria acontecer. Foi criado o GT a partir da fala, naquele dia, da secretaria estadual, com a municipal, e o nosso apelo é que esse GT não só tivessem os técnicos da secretaria, mas que tivessem as pessoas que, de fato, fazem cuidados paliativos, porque a gente não quer só uma lei que seja mais uma lei, mas que as pessoas tenham a formação, tenham o conhecimento, tenham a prática em cuidados paliativos, e também que nós fizemos um pedido para que esse GT também tivesse na sua composição a sociedade civil. Afinal, a lei foi aprovada por conta da sociedade civil. Então, a sociedade civil precisa ter um assento nesse GT para discutir o caminho. Foi muito impactante para todos. Hoje, infelizmente, a sociedade civil não pode estar aqui plenamente, mas eu, em parte, represento tanto a sociedade civil quanto o grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos e quanto membro da Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama, que foi a organizadora, a propulsora para que essa legislação, essa lei fosse efetivamente votada. E, além disso, nós temos representantes também da Frente Paliativista. então, a gente não pode dizer que a sociedade civil não está aqui. Esse vídeo que foi gravado foi muito interessante porque a família inteira da paciente queria gravar um vídeo. Então, isso mostra o quanto, quando os cuidados paliativos, ele efetivamente tem o seu sucesso, ele acontece, de fato, todos ganham. não é só o paciente, é o paciente, é a sua família, é a sociedade ao seu redor. Então, pensar numa política, numa lei, instituir os cuidados paliativos no Estado é instituir dignidade para as pessoas que fazem parte desse Estado. Mas, para também que a gente consiga que essa lei seja efetivada, a gente precisa de formação. Não adianta apenas nós colocarmos para as instituições que precisa ter uma comissão, precisamos ter formação, precisamos ter uma composição. A gente precisa ter profissionais de saúde formados nessa prática de cuidados paliativos. Então, quanto o Fio Cruz, nós temos uma formação desde 2011, nós fazemos um curso que é aberto à população, então, não precisa necessariamente ser profissionais de saúde, é um curso de atualização em cuidados paliativos que já atendeu desde 2011 mais de 2.500 pessoas. Nós já tivemos pacientes, sindicalistas, familiares, profissionais de saúde que tinham total desconhecimento sobre as práticas dos cuidados paliativos, que, inclusive, alguns descobriram que tinham familiares que poderiam ser beneficiados pelos cuidados paliativos a partir do curso. além disso, nós promovemos uma oficina, um projeto chamado Oficina Itinerante de Cuidados Paliativos, que vamos, nas unidades de saúde, falar sobre essas práticas de cuidados paliativos, fazendo junto com os profissionais, discutindo casos, levando a filosofia dos cuidados paliativos para cada unidade de saúde. Esse projeto ocorre desde 2015. E nós temos também uma especialização, cujo o professor Hernani é um dos coordenadores, uma especialização em cuidados paliativos com ênfase na atenção primária, que está na sua terceira edição. Então, o que a gente faz é muito, muito porque somos poucos, mas poucos e pouco em relação a todo o Estado. Então, precisamos, efetivamente, de uma formação para que as pessoas... A gente sabe que nem todo mundo vai ser paliativista, mas para que todos os profissionais de saúde, de alguma forma, tenham acesso ao conhecimento sobre os cuidados paliativos. E, por isso, é importante também a participação da sociedade civil. Nós, quanto Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama, fizemos diversas ações com a temática dos cuidados paliativos, para que as pessoas não só lutassem pela temática, mas que soubessem o que estavam lutando. Então, por isso, é de suma importância a participação de todos para a efetivação dessa lei. Muito obrigada. Ana Paula Bragança, você estava falando sempre com muita ênfase, pertinência, representatividade, e você é da Fiocruz. Então, eu queria também fazer um reconhecimento à Fiocruz, que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte, eu aprovei muitas leis da saúde do trabalhador e briguei anos para elas serem cumpridas. Várias delas, tanto na elaboração da lei quanto no cumprimento, foram apoiados pela Fiocruz, especialmente pelo SESTE, Centro de Estudos de Saúde, Ecologia Humana e Saúde do Trabalhador. Não é isso? SESTE da Fiocruz. Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Exatamente. Então, obviamente, não vou falar de todas as leis aqui, mas vou mencionar apenas, porque é nosso tema. Uma delas, falei que acabou com jateamento de areia nos estaleiros, que dava silicose no pulmão dos operários. Houve até tese de mestrado e doutorado na Fiocruz, sobre a incidência da silicose nos metalúrgicos de estaleiros navais. A outra foi uma lei fundamental, que eu tive que até para o Supremo ganhar, que é a lei do banimento do amianto. Talvez a principal causa de câncer ocupacional no Brasil, ou seja, está aqui o Roberto Gil confirmando aqui com a cabeça. na verdade, são duas leis. Uma deu um prazo de cinco anos, que já esgotou, foi contestada, e a gente ganhou por seis a cinco no Supremo, a lei do banimento do amianto. E a outra é uma lei que obriga as empresas a cuidarem e bancarem a saúde dos expostos ao amianto. tem uma associação brasileira chamada Abreia, alguns conhecem aqui, que é a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Essa foi uma das maiores vitórias. Demorou uns quatro anos para aprovar a lei e uns oito anos para fazer a lei ser cumprida. A gente teve que, até o Supremo, a gente tem que ter mais paciência do que os poluidores, também os racistas, os machistas, etc. Tem várias outras que eu não vou mencionar todas. Uma, nós conseguimos substituir o mercúrio na produção de clorossoda, contaminação por mercúrio, todo mundo sabe que é um metal pesado, terrível. A nossa ministra, Marina, ela é contaminada por mercúrio, porque o pai da Marina, antes de ser seringueiro, foi garimpeiro. Vocês sabem que o garimpeiro usa o mercúrio para aglutinar as partículas do ouro e é o vapor do mercúrio que contamina. A outra foi a substituição. Todas essas leis foram cumpridas depois de anos e anos e anos. Essa Fiocruz ajudou a UFRJ também, que foi a substituição do chumbo tetretila nas refinarias. Contaminava os trabalhadores com chumbo, também o metal pesado que afetava o sistema nervoso central dos trabalhadores. Por que eu estou falando disso tudo? Primeiro, para saudar a Fiocruz, nosso professor Hermano, nossa presidenta Nízia, que está aqui fazendo um papel importante no Ministério, muito importante, transmita sempre, Roberto Gil, o nosso apoio incondicional, está sendo sempre acossada, cargo cobiçado por interesses interesses outros que não da saúde pública. É sempre bom reforçar a nossa ministra Nízia Trindade. Então, eu falo disso e falo dessas outras leis, algumas que têm que ver com o nosso tema de hoje. Por exemplo, a questão do amianto. A gente acompanhou esse pessoal da Breia, que eu acompanho há mais de 20 anos, e a gente ia vendo, inclusive, muitas mulheres que eram dirigentes da Breia falecendo. Vocês sabem que o asbestose, o mesoterioma, são tipos de doença, no caso, o mesoterioma é um câncer, são terríveis e não têm cura, pelo que eu sei. E aí, alguns desses não tiveram cuidados paliativos. Então, você vê como é que esses temas acabam se ligando. A Fiocruz ajudou a fazer a lei, ajudou a fazer cumprir a lei. No caso do Mercúrio, eu me lembro que o hermano, professor da Fiocruz, foi vice-presidente, a Fiocruz levava os trabalhadores da Pan-Americana para fazer teste de Mercúrio, cabelo, sangue e urina. E a empresa dizia que não, que os trabalhadores não tinham nada disso, que às vezes ingeriam Mercúrio para ganhar aposentadoria. O que falam é inacreditável. queria também fazer uma saudação à UF, aos hospitais universitários. No caso do jateamento de areia, os médicos patronais não davam que era silicose, davam que era tabagismo, inflamação da pleura, bronquite, para não caracterizar um nexo causal entre uma tecnologia suja e uma doença mortal. A gente levou esses metalúrgicos para o hospital da UF, Antônio Pedro, 620 trabalhadores com silicose. Então, a gente tem que sempre homenagear aqueles que ajudaram a fazer e a cumprir a lei. Vamos, então, antes de ouvir o Roberto Gil e todos os que estão aqui na mesa, vamos aqui para Cruz Vermelha Barra do Piraí. Ricardo Esperança, qual é o seu depoimento que nos vai trazer esperança de algo acontecer de positivo? Bom dia a todos. Eu acredito que vai trazer esperança mesmo para todos. Bom, o nosso case aqui de sucesso, posso colocar dessa forma, é que nós estamos nessa luta paliativista há 18 anos e dentro dessa atividade nós buscamos junto ao Ministério da Saúde possibilidades para tratar esse paciente com essa necessidade. Então, em 2006, nós fizemos a primeira habilitação desse hospital que foi na antiga portaria 2529, que é uma portaria da internação domiciliar que era realizada por hospitais de média complexidade. Nós nos habilitamos dessa forma e ali o SUS já tinha visto e já tinha introduzido o cuidado paliativo. e nós começamos a fazer uma paliação em domicílio, onde nós atendíamos. Naquela época não existiam as portarias do melhor em casa, não existiam os pads, não existia nada. Então, ali nós começamos ali. Até hoje, o Hospital da Cruz Vermelha é o único do estado do Rio de Janeiro que mantém ainda a sua internação domiciliar. Ainda temos uma dificuldade porque a portaria 2529 foi extinta, mas eu continuo sendo habilitado pelo Ministério para poder gerar essa produção e produzo todos os meses 60 famílias acobertas, paliando sobre domicílio. Mediante esse movimento, o Ministério foi avançando junto conosco e sempre muito em parceria com os técnicos. Eu quero ressaltar aqui o nome da Iane Neves, que é uma técnica. Não sei se tem alguém responsável aqui do Ministério da Saúde. Tem algum representante do Ministério da Saúde? Não, né? A Iane é a técnica que ela trabalha hoje atualmente voltada às instituições que querem fazer um serviço aplicado à tecnologia dos cuidados paliativos. Bom, dentro dessa estrutura em 2010 aliás, desculpe, em 2008 saiu a primeira tabela SUS com o termo cuidado prolongado. O SUS ele nunca viu dentro das discussões nossas ele nunca viu o cuidado paliativo como serviço. Ele sempre viu o cuidado paliativo como tecnologia. Certo? E os primeiros manuais da NCP na época vinham com muito material muito rico em tecnologia a ser aplicado ao paciente. então o Ministério criou o serviço e deixou para as agências criarem os mecanismos de regulação ou seja, a tecnologia. Então nós passamos também uma habilitação municipal para os cuidados prolongados. Como o deputado Carlos Mink colocou e eu agradeço muito essa oportunidade que nesses 18 anos é a primeira vez que nós estamos tendo oportunidade de falar nossos casos de referência. Eu queria agradecer muito isso essa oportunidade. Acho acho que nós temos muito a atribuir eu acho que nós podemos sair daqui já com um passo a frente porque eu vejo que essa parceria do Ministério conosco já é muito longa muito antiga e é funcional. O SUS ele custeia para você fazer paliação. Então eu estou trazendo aqui informações para vocês para que a gente possa apresentar isso e daqui partir para as discussões tirar todas as dúvidas que forem necessárias e dar sequência a isso. Muito bem. Então saiu o cuidado prolongado. Por que cuidado prolongado e não cuidado paliativo? Como eu disse eles não entendem não entendem até hoje o paliativo como serviço e sim como tecnologia. E aí nesse caso no cuidado prolongado você tinha o eixo quando saiu quatro perfis de paciente todos crônicos mais crônicos com múltiplos agravos crônicos com dependência total crônicos em terminalidade. E aí você como é que você ia atender esse leito? Você só conseguia atender esse leito com a metodologia e a tecnologia dos cuidados paliativos. Muitas unidades se habilitaram muitas todas fecharam só nós nos mantemos abertos porque prioridade nossa era capacitar os nossos profissionais em paliação. Trabalhamos muito em parceria com o Inca na época do início doutora Cláudia Neylo no início do Inca 4 trabalhamos com a doutora Tereza depois doutora Germana doutor Rodinelli diretor do Inca trabalhamos muito com ele toda a nossa tecnologia inicial foi vinda do Inca em troca de parcerias muitos congressos muitos seminários depois nós começamos a avançar porque o SUS ele veio com outras patologias diferente do câncer e aí começou a vir com sete estruturas básicas que era o câncer mas vinha com a óssea muscular pneumológica a fibrosis cística deputado também é prevista já nesse movimento certo e aí a óssea muscular causas externas por exemplo né porque nós temos como paliar também pacientes que são sofrendo de causas externas nós temos muitos casos aqui que nós atendemos pacientes com trauma de PAF que a gente chama que é tiro alvejado por tiro atropelamento acidente de moto que são pessoas que vão ali ter a necessidade não a terminalidade mas podem ser cuidadas mediante a sua sequela permanente então começamos esse movimento viemos fazendo uma produção sempre tudo apresentado ao SUS tudo com produção comprovada e em 2012 o ministério lapidou mais um pouco o cuidado prolongado e aí ele cria uma temática dentro da RAIS que ele coloca o cuidado prolongado numa rede de urgência e emergência como retaguarda a rede de urgência e emergência então ele introduz o cuidado prolongado através da portaria 2809 dentro da rede de urgência e emergência fazendo com que todas as portas de urgência e emergência mediante a doença crônica ou a necessidade de cuidado passassem ao cuidado prolongado na portaria 2809 foi a primeira vez que eles colocam um eixo do perfil do paciente eletivo para o cuidado prolongado o perfil 10 que é o paciente em terminalidade então essa portaria ela me dá e eu vendo aqui a lei que foi do deputado Carlos Mink aqui ele coloca aqui no artigo 2 considera-se cuidados paliativos cuidados que podem e devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso de qualquer doença crônica potencialmente fatal com o objetivo de garantir uma abordagem que melhore a qualidade de vida do paciente ele me permite atender o paciente nas mais diversas horas determinadas do paciente ou seja o time que quem me dá é o paciente eu posso receber um paciente crônico agora da atenção básica por exemplo que eu vou iniciar um processo de paliação para ele para mostrar os cuidados que ele tem que ter por exemplo com o pé oncológico posso iniciar dessa forma e posso chegar ao ponto de tratar esse paciente aonde a doença já se avançou de tal maneira que se exauriu todas as possibilidades de cura aonde ele tem uma série de comorbidades associadas que vão levar ele a terminalidade e eu posso atendê-lo também então nessa linha de cuidado prolongado o SUS ele introduziu dentro dessa rede a visão paliativista podemos melhorar? claro que podemos só que o tempo que nós estamos aqui hoje vamos dizer assim discutindo a questão de como criar um serviço eu acho que nós podemos pular essa fase nós podemos em parceria com o ministério já iniciar um avanço dentro das portarias que ele já tem atividade e a gente melhorar isso eu acho sim que nós temos que falar mais abertamente de paliação temos que falar mais abertamente de paliativo o ministério tem que recorrecer mais mas eu acho que hoje já existe o mecanismo eu acho não eu tenho certeza nós somos prova viu disso estamos lá abertos para poder funcionar e demonstrar a todos que tem interesse certo mediante essa portaria 2819 veio o incentivo financeiro aonde eu já recebia por tabela SUS e aí fui incentivado certo é um recurso totalmente suficiente para poder fazer a paliação é obrigatório a equipe multidisciplinar eu tenho uma atividade hoje muito forte com a fisioterapia porque esse paciente como ele vem vários tempos então a minha reabilitação hoje é o que me manda mais demanda para esse leito eu tenho também ali a parte de psicologia a parte médica parte de TO parte de de fono todos esses profissionais assistente social esse profissional como todos sabem ele é bio psicossocial e cultural espiritual ele é multidisciplinar então essa portaria ela define e ela custeia essa multidisciplinaridade para poder aplicar esse leito e nós já estamos ali como eu disse produzimos mensalmente são quase duas mil três mil famílias que nós atendemos ao ano são duzentas pessoas atendemos a três regiões diferentes que é o centro-sul a metropolitana 1 que é o rio de janeiro e a baixada fluminense em alguns municípios o rio de janeiro também é pactuado conosco e atendemos também a médio paraíba certo e estamos ali atendendo toda essa população e fazendo paliação paliação exclusiva quando na terminalidade ou paliação em conjunta atuamos também junto com mediação por exemplo o INCA na época nós tivemos essa parceria com a unidade 4 ainda temos até hoje muitos pacientes que são do interior nós fazemos a estabilização dele para ele suportar continuar fazendo o procedimento de quimioterapia e toda essa situação então me coloco à disposição acho que nós temos muito a contribuir podemos iniciar aí um processo já para poder avançar nesse conhecimento e estamos aí para qualquer dúvida poder esclarecer muito obrigado olha a mim você me encheu de esperança eu queria informar rapidamente aqui as pessoas que estão aqui sobretudo na primeira fila com a sua plaquinha na verdade elas estão compondo aqui a mesa com a gente na verdade isso é uma reunião de trabalho você não está aqui fazendo comício a gente está querendo ver o que funciona e como eu vou aqui mencionar depois todas essas vão poder se inscrever e falar mas que estão aqui presentes conosco Rubens Guimarães da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia está aqui presente a pessoa que eu vou falando vai se identificando também a Cruz Vermelha Barra do Piraí Joaquim Almeida está lá presente Unidade de Cuidados Paliativos Inca Luciana Aparecida Faria de Oliveira está aqui Luciana obrigado também aqui pela presença Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Crefito Dr. William Eil e Silva presidente também nosso parceiro em várias outras atividades Conselho Estadual de Saúde Rio de Janeiro Iracy do Carmo de França também sempre presente em várias audiências Superintendência Estadual de Atenção Primária Saúde Roberta Leite Pereira está lá presente obrigado também pela presença Cuidados Paliativos UERJ Andréia Augusta Castro está aqui presente na nossa frente Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica Raquel Ramos Presidenta está aqui bem aqui na nossa frente Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Pedro Henrique Araújo de Sousa está lá na ponta obrigado também pela presença vocês veem que tem vários conselhos universidades serviços pessoas que são profissionais dessa área vamos então aqui passar a palavra para o doutor Roberto Gil já foi citado tem direito de defesa mas foi citado elogiosamente o Roberto Gil além de ser presidente do Inca há pouco tempo ele é um profissional consciente que participa das atividades sindicais da pesquisa uma pessoa muito querida muito amiga do nosso Luiz Tenório que é um médico que é da minha equipe ajudou a fazer todas essas leis de saúde do trabalhador alguns aqui conhecem porque também tem uma história longa foi já secretário municipal de saúde de Niterói presidente do sindicato dos médicos o Roberto Gil eu também conheço muito porque ele é médico da minha esposa que em suma teve que ser atendida por ele exatamente nessa especialidade felizmente está tudo ótimo com a guida em que ela manda inclusive um forte abraço ouçamos Roberto Gil que o Inca sem dúvida deve ser a entidade já foi aqui lembrada as parcerias no caso com a Cruz Vermelha pelo Ricardo Esperança então é bom sempre se mirar em algo que funciona Roberto Gil meu cumprimento reconhecimento a palavra é sua Obrigado Mink bom dia a todos vocês acho que é um super importante a gente estar aqui o Inca tem uma trajetória em cuidados paliativos eu tenho uma trajetória na oncologia de mais de 40 anos e a gente o Hernani falou a gente não avançou eu falei Hernani a gente avançou muito eu sou de uma época que a gente não falava em cuidados paliativos a gente confundia cuidados paliativos com cuidados de final de vida e isso eu acho que levou até a questão da dificuldade inicial da lei as pessoas não entendiam que a gente tem um caminho de doenças crônicas e que muitas vezes fatais e que você precisa iniciar quanto antes você inicia o acompanhamento desse paciente melhores resultados você tem então e isso é muito importante que a gente escuta hoje porque a gente teve um envelhecimento populacional na América Latina em período muito mais rápido que você teve na Europa e a gente não se preparou para isso a gente está falando a gente fala de oncologia mas eu converso com a doutora Germana não a Germana do Inca a Germana diretora do INTO e a gente tem um problema gravíssimo porque a gente tem um problema hoje agudo no Rio de Janeiro que são os acidentes em população jovem que se acumulam com os problemas crônicos do envelhecimento com próteses muito caras muito dispensivos e necessárias para a qualidade de vida das pessoas então a gente está acumulando problemas nas doenças não transversíveis que a gente precisa se organizar dessa maneira para que a gente possa fazer ali e eu acho que a compreensão dessa linha de cuidado tem que ser feita pelo gestor não como custo e como gasto mas como investimento porque o que a gente tem como você falou se eu trato bem um paciente eu consigo enfrentar a obstinação terapêutica hoje a gente tem uma pressão de medicamentalização permanente até o final da vida hoje que muitas vezes o incremento é mínimo e se comparado a um bom investimento num cuidado hoje não medicamentoso o resultado é muito melhor que você tem é muito melhor qualidade de vida muito mais consequência e às vezes muito mais impacto de sobrevida então por que acontece isso? porque a gente ainda não está discutindo e a gente precisa discutir um exemplo que eu dou aqui sem nenhuma crítica ele é o estal do cérebro maravilhoso mas ele interrompe o tratamento na hora que ele opera o paciente ele não acompanha esse paciente que pode cronificar que vai cronificar muitas vezes que vai ficar com séquelas posteriormente e ele joga esse paciente num universo desassistido depois de ter passado por uma experiência fantástica de um hospital muito bem pensado e ele não tem uma linha de cuidado então hoje a gente tem que pensar em linhas de cuidado quer dizer o paciente que entrou aqui primeiro a gente tem que pensar em promoção da saúde como é que a gente enfrenta o envelhecimento uma delas é promovendo saúde fazendo prevenção fazendo o que você fez diminuindo os fatores que podem causar câncer que eu tenho que hoje discutir alimentação tabagismo bebidas alcoólicas toda a série de cortejos que a gente tem dos determinantes comerciais é claro o nosso papel de saúde é alertar a população e dizer isso aí e ficar mudando o impacto a gente hoje tem uma dificuldade porque às vezes é o capitalismo selvagem ele impõe o lucro como o princípio fim e não mais a consequência hoje eu não estou produzindo alimento eu estou produzindo uma mistura de coisas que representam um alimento e outro dia curiosamente eu estava colocando nada contra a marca M&M mas tudo eu fui botar naquele programa de rotulagem é zero não tem nem chocolate ali dentro tem cacau porque é tudo uma sucessão de coisas e isso tem impacto a gente está vendo em consequência de câncer cada vez em pessoas mais jovens que você está começando mais cedo dessa exposição eu lembro senhores que a gente avançou muito eu sou de uma época que a gente usava uma coisa e quem é médico vai lembrar antigo solução analgésica então a gente fazia dipirona dolantina e soroglicosado a meperidina para não a gente colocava isso o princípio ativo analgésico da dolantina que a gente usava ele funciona o analgésico em duas horas só que ele produz um neurotóxico que é eliminado em quatro horas do organismo então na verdade eu ficava dando uma solução porque eu não tinha legislação para ter morfina para ter todos os outros cadeias analgéticos e eu dou um testemunho pessoal porque eu fiz uma cirurgia aqui eu tive o melanoma entendeu depois fiz um gânglio aqui operei e retirei e quando eu saí da cirurgia assim é uma doença grave eu tinha já faz muito tempo eu tinha 20% de chance aqui falando com vocês 80% de desenvolver metáceo infelizmente eu estou aqui falando até hoje estou muito bem entendeu mas quando eu saí da cirurgia oncologista que era tudo olha só a cirurgia foi ótima foi maravilhosa eu falei olha eu não quero nada eu quero analgésico para passar a dor terrível que eu estou aqui uma dor não tratada é a coisa mais importante naquele momento que você tem e na hora que eu tomei uma injeção que me aliviou a dor aquilo para mim foi a melhor coisa que podiam ter feito por mim não importava o que que iam me dizer depois mas naquele momento eu aliviei uma dor que a gente teria a gente evoluiu muito mas qual é o problema que a gente tem se a gente não constrói uma cadeia bem pensada a gente vê um filme como vocês viram da oxicodona que passou na Netflix aqui o que que representou hoje essa adição por uma legislação que permitiu a indústria que só pensava no lucro entendeu prescrever como um analgésico potente opióide como para dor de média intensidade na escala analgésica levou a uma adição enorme nos Estados Unidos e é um forte problema que você tem hoje como é importante você educar as pessoas para a utilização apropriada das medicações eu fiquei como ordenador de despesa que sou do Inca impressionado com o meu uso de analgésicos opióides transdérmicos aonde ele é melhor aplicado fui falar com a Renata com a Luciana falei nós estamos usando demais disso nós temos outro substituído aonde era mais utilizado nas unidades que não era na UHC4 que não tinha hoje a educação suficiente para poder utilizá-lo na hora correta ele é muito mais dispendioso do que os outros então isso mostra que a gente também precisa precisamos nos debruçar para as escolas para os formadores para que a gente possa ter hoje uma educação que hoje coloque não obstinação terapêutica medicamentosa mas toda uma linha de cuidado e o correto a utilização das ferramentas nos seus devidos tempos a gente precisa como foi falado pelo colega e a gente vai conversar muito depois a gente está hoje buscando aqui uma das preocupações que eu tenho como diretor do Inca é constituir rede de atenção eu quero tirar do imaginário coletivo incluído dos parlamentares que todo câncer tem que ser tratado no Inca eu não tenho como primeiro é muito para mim desagradável porque eu tenho uma regulação que a gente está tentando instruir todo o tempo no sentido de qualificá-la da menor forma e alguém me pede para passar um paciente pelo acostamento que é isso que estão fazendo eu tenho engarrafamento ali olha só me autoriza a passar pelo acostamento é porque eu vou poder colocar lá na frente não eu vou fazer isso prejudicando alguém ou aumentando mais o engarrafamento que eu estou que é o que acontece nas nossas rodovias então eu tento fazer muitas vezes eu recebo o paciente vou olhar porque a gente tem que ter senso de oportunidade então a gente tem que ter essa preocupação que a gente faz e a gente tem que ter uma preocupação com o governo federal de estar habilitando serviços a gente tem hoje uma série de unacons e aqui que a gente não está habilitado para tratamento paliativo isso cria um grande impacto hoje no interior então a Assembleia se quer implementar uma lei de cuidados paliativos a gente tem que pensar em financiamento do serviço capacitação profissional boas indicações protocolos que a gente faz e buscar nas experiências como foi feito de Piraí reproduzi-la em outros lugares muita gente interessada que procurou isso ao Inca o Inca conseguiu na sua experiência criar uma unidade padrão que ela tem que servir de referencial não para ser repetida respeitando as dimensões de cada um dos lugares mas muita coisa que a gente faz ali como você bem falou pode ser reproduzida e é isso que a gente tem que fazer então Miki o que a gente coloca hoje é botar o Instituto Nacional do Câncer botar os profissionais que estão lá pegar a experiência e a gente reproduzir num congresso com as Unacons e os complexos de câncer o que a gente pode reduzir reproduzir em linha de cuidado e quanto antes a gente iniciar o cuidado paliativo menos obstinação terapêutica tem menor custo a gente vai ter ela me pediu para concluir só uma coisa sobre sair do bucal só uma coisa que você vê como isso é importante se eu tenho uma infecção na boca e faço uma quimioterapia se eu não trago se eu não associo essa comorbidade eu aumento o meu risco de ter neutropenia febril e todo mundo sabe quando um paciente com câncer tem infecção ele usa antibióticos caríssimos então um procedimento simples de avaliação de cuidado pode evitar um gasto extremamente dispendioso depois então os gestores tem que entender que investir em cuidados paliativos significa hoje priorização de recursos onde a gente é mais determinado e diminuição de custos desnecessários em outras fases da doença excelente excelente Roberto Gil na verdade uma autêntica aula para todos nós antes de passar adiante eu vou colocar uma questão que aí você poderia falar outra mel mas não vai conseguir mas assim se eu tivesse que dar um gestor municipal um gestor estadual o INCA é uma referência mas também é uma coisa uma instituição muito antiga muito especializada com muitos profissionais e que pratica cuidados paliativos há bastante tempo também se você tivesse que dar com a tua experiência um caminho uma ideia para um gestor municipal um gestor estadual os passos mais essenciais para avançar e consolidar práticas e equipes de cuidados paliativos qual seria a tua palavra sabendo que você tivesse pouco tempo para falar isso mas tivesse lá a televisão aqui te olhando você tem 45 segundos para dizer como implantar o que fazer como destravar o que você diria olha hoje eu sairia até do câncer eu fiquei impressionado com os números de amputação que a gente tem no Brasil por pé diabético eu fui a Cuba e foi um dos programas mais simples e mais determinantes impactantes que eu vi porque hoje a gente não tem ideia do número de amputações que são feitas desnecessárias no Brasil por cuidados simples do pé diabético que você não precisa ter médicos para isso são profissionais que você pode capacitar para cuidar ali então eu acho que isso pegar um exemplo desse tipo você vai conseguir gerar um impacto tamanho que você vai poder reproduzir que eu acho que todo gestor vai ter ali muito grande beleza obrigado muito obrigado mesmo vamos então vamos então aqui eu vou deixar aqui a Aline e Cristina aqui mais aqui para o fim já estamos terminando aqui a nossa mesa vamos ouvir então a Lívia Coelho favela compassiva projeto desenvolvido na Rocinha em Vidigal para a gente cair na real das nossas comunidades e obrigado aqui pela presença parabéns pelo seu empenho obrigada então bom dia a todos e a todas muito obrigada deputado Carlos Mink é um prazer estar aqui com vocês obrigado a Hernani que eu tenho certeza que tem o dedo dele de estar aqui então eu estou aqui representando a associação favela compassiva mas por acaso ou não por acaso eu também estou como coordenadora médica do programa de atenção domiciliar ao idoso da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ah bom então presente aqui a Secretaria Municipal mas eles não sabem mas você sabe que eu falei anteontem com o Sorães com quem eu me dou e ele disse que gostaria ele próprio de estar aqui ele está em outra atividade e deu o nome das pessoas que estariam aqui que não chegaram aí ainda então é uma surpresa você está aqui embora não oficialmente é da casa e também eu estou como secretária da Academia Nacional de Cuidado Paliativo da Estadual do Rio de Janeiro falando especificamente sobre a favela compassiva a gente tem realmente um caso de sucesso lá eu tenho o orgulho de fazer parte desde o início da implantação a favela compassiva ela é baseada no tripé comunidade profissional de saúde e apoiadores e a rede de apoiadores então o que a gente faz é capacitar a comunidade a cuidar da própria comunidade e oferecendo os recursos a partir das demandas daqueles pacientes então a gente o processo de implantação da comunidade compassiva foi a partir da comunidade então nós chegamos identificamos as necessidades identificamos os principais atores locais da comunidade da Rocinha e do Vidigal a partir da entrada daquelas pessoas então o Alexandre teve a oportunidade de conhecer pessoas que já cuidavam de pessoas e não sabiam que aquilo era cuidado paliativo então aquelas pessoas na verdade elas já estavam fazendo cuidados paliativos então eram na sua grande maioria mulheres na sua grande maioria idosas que identificavam pessoas com necessidades que tinham doenças ameaçadoras da vida e que na maioria das vezes também estavam em cuidados paliativos de cuidados de fim de vida e que precisavam disso cuidado então elas faziam os cuidados paliativos na sua essência sem ter a sua capacitação então a gente entrou a gente capacitou aquela comunidade capacitou primeiro aquelas voluntárias locais nós fomos agregando outros voluntários locais e a partir disso nós chamamos voluntários profissionais os voluntários profissionais são de equipe médica de enfermagem fisioterapia uma equipe verdadeiramente interdisciplinar e que tem inclusive até uma das ponderações que eu coloquei aqui que a equipe profissional de cuidados paliativos deverá ser interdisciplinar formada por médicos enfermeiros fisioterapeutas terapeutas ocupacionais nutricionistas fonoaudiólogos assistentes sociais odontólogos e ainda mais então nós temos uma equipe muito grande que é capaz de cuidar desses pacientes além disso a gente conta com os apoiadores que são pessoas que ajudam a partir das demandas identificadas a dar os recursos necessários para o cuidado então às vezes o cuidado desse paciente não é exatamente o que ele precisa não é dinheiro o que ele precisa é um opióide uma morfina que eu vou falar aqui como principais dificuldades o que ele precisa às vezes é uma cama um leito hospitalar uma cama hospitalar e a gente não consegue isso dentro dos recursos do SUS às vezes o que ele precisa é alguém para fazer a mudança de decúbito ou ajudar a dar banho e a gente consegue isso então a partir da comunidade compassiva a gente organiza aquele cuidado a partir das demandas do próprio paciente e o deputado Carlos Mink pediu para a gente falar especificamente sobre dificuldades o que avançou e que podemos melhorar vou ser bem sintética acho que é minha questão de professora o que a gente identificou como maiores dificuldades primeiro o acesso a recursos e serviços de cuidados paliativos quando eu falo de recursos eu falo de medicamentos principalmente opióides uma vez eu estava numa palestra na palestra de opióides especificamente falaram assim Lívia como é o acesso de pacientes em cuidados paliativos nas favelas a opióides minha resposta foi bem simples não tem então exceto aqueles pacientes que estão ligados ao Instituto Nacional do Câncer e por isso que a gente luta tanto para que eles consigam desculpa mas a gente tenta porque aqueles que não estão ligados ao Inca eles não têm não existe no município no estado uma rede que ofereça opióides de uma forma organizada aos pacientes que estão ligados somente a atenção primária à saúde ou mesmo a serviços ambulatoriais especializados que não são o Inca então eles não têm garantia de opióides além disso muitos pacientes não têm acesso a serviços de cuidados paliativos profissionais de saúde e acesso a materiais quando eu falo material é material curativo por exemplo muitos desses pacientes eles têm feridas ligadas ao câncer por exemplo ou até se a gente falar a gente está falando muito do câncer mas tem pacientes com demências avançadas que têm lesões por pressões avançadas temos pacientes com doenças vasculares que têm lesões muito ruins próprias amputações que a gente estava falando então muitos não têm acesso a materiais então é necessário que essa lei que cumpra-se dessa lei também entenda que a gente tem que englobar aqui uma organização de uma rede de farmacêutica dispensação de materiais e medicamentos e também de alguns equipamentos como mobiliário como o leito hospitalar só um parêntese vou anotando aqui as sugestões que a gente vai fazer um projeto que vai ampliar isso na nossa lei que a gente tem que cumprir o que já está e incorporar as sugestões desculpa ah ótimo então eu estou indo a nossa turma já está voltando a outra dificuldade é a falta de capacitação de profissionais que vai ser falada aqui muitas vezes já foi e vai ser falada disso eu tenho um ponto positivo vou pular um pouquinho rapidamente para o que avançou o Rio de Janeiro ele teve oportunidade de participar do PROAD SUS cuidados paliativos então o Ministério da Saúde implantou o PROAD e o Rio de Janeiro foi um inclusive o programa de atenção domiciliar ao idoso foi contemplado pelo PROAD além disso o próprio Hernani e a Fiocruz disponibilizaram vagas para atenção primária para que a gente consiga o ERJ também está com um programa de pós-graduação em cuidados paliativos então os profissionais de saúde estão tendo mais acesso à capacitação mas ainda assim tanto na atenção primária mas principalmente na rede hospitalar a gente tem uma dificuldade muito grande a falta de leito de retaguarda aí falando eu fiquei muito feliz de escutar isso do Ricardo Esperança Ricardo? Roberto? Ricardo um minutinho então tá bom então vou ser rápida então o leito de retaguarda os nossos pacientes eles são acompanhados em casa eles têm abordagem dos cuidados paliativos eles recebem os recursos e aí servem tanto pela favela compassiva quanto pelo PAD aí o paciente interna e aí quebra a rede de cuidado o doutor Roberto Gil falou sobre a necessidade de linha de cuidado esse paciente quando ele vai para um leito comum quando ele vai para uma emergência ele bate numa UPA ou numa grande emergência ele acaba indo para o CTI e quando ele vai para o CTI o médico do CTI não vai ler a cartinha que a gente mandou então infelizmente tudo que a gente pactuou com aquela família é quebrada então dentro dessas dificuldades a gente está falando de falta de leito de retaguarda específica em cuidados paliativos e a falta da integração da rede de continuidade de cuidado eu vou parar por aqui porque o meu tempo acabou como eu falei muito não sou especialista eu te concedo aqui mais dois minutos para você concluir aqui a sua incrível experiência tá certo e para mim acho que é só a continuação disso quando a gente tem um leito de retaguarda e aí quando o Ricardo fala de leito de cuidado prolongado é muito importante que a gente entenda que alguns leitos foram fechados porque eles se transformaram em depósitos de pessoas quando o Ricardo pega esse leito e transforma em leito de cuidado paliativo aí sim aí assim a gente está otimizando o cuidado a gente está promovendo uma linha de cuidado então acho que a gente tem que entender que leitos de hospitais que a atenção domiciliar que a atenção domiciliar por exemplo não tinha sido chamada mas por acaso eu estou aqui a atenção domiciliar tem que fazer parte a atenção primária tem que fazer parte e a atenção hospitalar tem que fazer parte inclusive com isso com o direito de retaguarda com pessoas formadas só para uma sugestão que eu falei inclusive para Mariana Borges do Ministério da Saúde eu sugiro que sejam formadas comissões de cuidados paliativos como já temos em muitos hospitais no PAD por exemplo nós temos uma comissão de cuidados paliativos que tem o objetivo de treinar e não substituir capacitar matriciar a equipe que está atendendo aquele paciente então é uma equipe relativamente pequena com capacitação que vai multiplicar esse cuidado com o paciente pronto beleza muito bem não tem esperança no nome mas tem muita esperança no que faz bem então pode olha só um depoimento uma das experiências mais bonitas que eu vi foi o da favela compassiva numa exposição acho que há duas semanas que a gente teve lá no Inca é um trabalho extraordinário e que deve ser multiplicado numa cidade como a gente onde a gente tem dificuldade de acesso a algumas comunidades se a gente não conseguir pactuar com as comunidades no sentido do cuidado das pessoas que estão lá dentro a gente tem muita dificuldade de implementação parabéns mesmo é muito 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 bonito o trabalho que eles fazem obrigado olívia uma dúvida que me ficou foi a seguinte obviamente já tinha pouco tempo e foi logo ao ponto como isso foi criado nessas comunidades essa demanda a partir de associações de moradores tinham médicos que já conheciam que atendiam alguém a partir daí como é que isso foi porque para replicar isso a gente tem que saber como é que isso nasceu claro isso foi criado a partir de uma ideia do Alexandre Silva que é o enfermeiro que nem é do Rio de Janeiro ele é de Minas Gerais de Divinópolis e ele veio estudar os cuidados paliativos em favelas e ele queria quando ele me procurou ele queria estudar os cuidados paliativos onde o serviço público não conseguia chegar e aí eu falei não, mas eu estou onde o serviço público chega apesar de eu fazer cuidado paliativo em favela eu estou onde o serviço público chega então sua ideia é ainda mais difícil então ele começou a estudar isso então surgiu a partir de um estudo dele um projeto de doutorado que virou um projeto de extensão da Universidade Federal de São João del Rey junto da Universidade Federal do Rio de Janeiro aí virou um projeto de extensão e a partir desse projeto de extensão deu tão certo a gente começou a mobilizar tanto a comunidade local que hoje por exemplo a gente que identifica os pacientes hoje quem identifica os pacientes são os voluntários locais e as clínicas da família já mandam o paciente para a gente então a gente já faz uma integração junto às clínicas da família muito bem muito obrigado Mink, Mink, só um adendo para a surpresa do Alexandre quando ele chega na favela ele encontra a comunidade já cuidando da comunidade já tinha quatro voluntários lá na Rocinha que cuidava dos doentes ele só organizou o processo muito bom então agora vamos ouvir a doutora sim, sim, claro sempre oi e só uma outra questão esse projeto ele já acontece no mundo então foi uma experiência que o Alexandre trouxe para o Brasil ele iniciou aqui na Rocinha ampliou para Vidigal hoje tem outros estados acontecendo São Paulo Minas Gerais aqui no Rio a gente vai ampliar também a Fiocruz junto com a parceria da comunidade compassiva e outros parceiros também a gente vai implementar uma comunidade compassiva em Manguinhos para privilegiar a comunidade que nós estamos situados então assim é um projeto que já nasceu vencedor porque a própria comunidade sempre cuidou dela muito bom Ana Paula então ouçamos agora doutora Alene Cristina Dias de Armada e Silva é isso? nome complexo grande que é superintendente estadual de atenção primária saúde da secretaria estadual de saúde então obrigado aqui pela presença e estamos aqui ansiosos por ouvi-la porque eu como embora a gente tenha aqui representantes do município federal a lei estadual então é claro que o nosso primeiro foco e a gente faz orçamento daqui a pouco a gente vai estar votando orçamento aqui então é ouçamos então a doutora Alene Cristina bom dia a todos bom dia deputado é e no nome do deputado eu cumprimento aqui toda a mesa é como ele já me apresentou então eu sou a Alene e queria primeiro agradecer pela provocação da lei porque estar representando a secretaria de estado é uma tarefa que não é fácil mas eu acho que essa queria fazer aqui uma perspectiva histórica porque que eu estou agradecendo pela provocação porque eu chego na secretaria para esse cargo há um ano e três meses e a sua lei já estava publicada e não havia ainda grupo de trabalho instituído até aquele presente momento então eu sou procurada pelo meu subsecretário e que coloca a necessidade da gente iniciar um grupo de trabalho a gente pode pensar que a gente já tem uma sensibilização interna mas não é verdade a gente precisa sensibilizar profissionais para determinadas pautas então por isso o agradecimento porque às vezes é importante a provocação de um parlamentar para que as pautas sejam efetivamente aplicadas e desenvolvidas bem então dito isso iniciamos toda uma abertura de processo C que é como a gente se comunica e tramita nossos processos e conseguimos no início desse ano iniciar nosso grupo de trabalho Hernani então assim que bom que o Hernani falou obrigada também pela sua provocação mas assim com muito orgulho que a gente traz essa informação e também já vou ter um encaminhamento porque eu já vi já identifiquei uma falha nossa com a sua fala então já tivemos três reuniões de trabalho desse grupo de trabalho porque iniciamos somente esse ano porque precisávamos contar e convidar de forma intersetorial toda a secretaria então temos ali representantes da especializada da humanização da assistência hospitalar então média alta complexidade de atenção primária e esse grupo coordenado por uma geriatra que trabalha comigo na atenção primária as pautas da saúde elas são muito caras em todos os sentidos não apenas no sentido financeiro mas no sentido de investimento como todos os colegas aqui já falaram então a gente tem que ter educação permanente a gente tem que ter RH que é uma deficiência que todos sabem aqui em todas as instâncias do SUS não só no estado nos municípios no ministério e são muitas frentes então para além de tudo que a gente faz na superintendência eu fui contabilizar nós temos 24 frentes de trabalho que fazemos interface com outros setores da secretaria então para além disso tudo a gente ainda faz todo o apoio regional aos 92 municípios da atração primária e temos 12 áreas técnicas então a gente não está falando de uma patologia de uma condição de saúde uma necessidade de saúde a gente está falando da complexidade do ser humano que somos todos nós mas esta pauta como todas as outras é uma pauta que nos sensibiliza então o que a gente tem feito até agora para ser também um pouco mais objetiva iniciamos o grupo de trabalho esse grupo de trabalho ele possui o objetivo de discutir as bases para a gente fazer a implementação do nosso plano estadual de cuidados paliativos fizemos a inserção deputado no nosso plano estadual de saúde que em breve vai vir para essa casa e quando o senhor fala e a gente está falando de instrumentos de planejamento do SUS isso é muito importante para a gente garantir financiamento então no nível estado no nível a nível de ministério da saúde também já foi dito ainda não temos uma política nacional o Hernani traz é importante aqui a resolução CIT 41 de outubro de 2018 que traz diretrizes mas a política estadual que é o que norteia estados e municípios ela ainda não existe e que bom que ele também já traz essa informação e essa contribuição que isso já está para ser desenvolvido e que também vai nos respaldar e nos ajudar nessa construção então iniciamos esse vai ser já iniciamos colocamos isso no nosso plano estadual porque a gente sabe que sem colocar no plano estadual a gente não assegura que isso seja efetivamente implementado então demos esse passo importante vamos construir a rede de atenção à saúde então falar de rede de atenção à saúde então iniciando a ordenação do cuidado e coordenação dessa rede pela atenção primária passando pela média e alta complexidade também é um desafio porque conversar se internamente conversar na secretaria já é difícil se imagina com os 92 municípios que são heterogêneos com os diversos serviços de saúde então pensamos na estratégia de criação de um plano piloto já visitamos a maior parte das nossas unidades próprias estaduais iniciamos a visita pelo Getúlio Vargas Roberta acompanha a minha equipe também está como responsável por essa pasta iniciamos a visita no Getúlio Vargas que para nossa surpresa tem um trabalho excelente em cuidados paliativos Getúlio Hospital Estadual Getúlio Vargas queremos avançar para o próximo será o Hospital Alberto Torres o Getúlio já faz uma articulação com a atenção primária mediante alta referenciada eles mesmos já ligam para a coordenação de área de planejamento da atenção primária e já encaminham esses pacientes para o cuidado domiciliar e a gente quer multiplicar isso para o Hospital Estadual Alberto Torres e com isso a gente ia implementando esses planos ainda pilotos nas nossas unidades próprias entendendo que o desafio da construção da rede ele não é simples mas a partir do momento que a gente tem dentro da nossa unidade estadual um modelo dentro de uma unidade especializada a gente consegue devolver esse paciente com todo compromisso ético e comprometimento junto a essas famílias garantindo que ele tenha ali o seu direito ouvido porque eu acho que para tudo que todas as bases teóricas aqui que já foram ditas de qualidade de vida planejamento de cuidado controle de sinais e sintomas o paciente precisa ser ouvido o que ele quer para essa terminalidade ou o que ele quer para essa redução de danos dentro da sua cronicidade e para além disso a formulação de estratégias para monitoramento sistematização e disseminação de informações então para além de monitorar e avaliar o que nós estaremos fazendo a gente também precisa estar aí bem atento à formação embora não sejamos os únicos formadores enquanto Estado a gente tem essa incumbência enquanto esfera estadual também de multiplicar a educação permanente para os 92 municípios matriciando esses municípios e o que eu quero colocar aqui como um problema nosso já assumindo Hernani um problema nosso que eu já identifiquei farei encaminhamento para a coordenadora Morgana que não fizemos o convite para a sociedade civil para as outras instâncias academia institutos e já estou identificando eu não sou coordenadora mas não estou me eximindo da nossa responsabilidade enquanto Estado da gente estar revendo já peço antecipadamente desculpas por esse problema ocorrido você já se adiantou que ia ser a nossa primeira cobrança está ótimo adivinhou que bom e não é um pequeno detalhe não é um pequeno detalhe foi uma falta grave mas inclusive não só para o fortalecimento do nosso trabalho mas para a qualificação do nosso trabalho eu acho que esse slogan juntos somos mais fortes ele precisa ser efetivamente implementado no nosso dia a dia a gente não sabe tudo não somos os donos do saber e nem somos autônomos embora tenhamos autonomia enquanto esfera estadual a pactuação tripartite nas três esferas e a participação da sociedade civil de todos os órgãos governamentais não governamentais são super importantes então todos serão convidados e aí só fazer também o encaminhamento para o deputado e assessoria não querendo ser usada tá deputado mas com muito respeito pedir para se vocês puderem nos encaminhar esses contatos dos participantes para que a gente possa formalizar esses convites por e-mail todos com certeza maravilha obrigada é hoje mesmo não seja por isso pode ser agora nós bom primeiro então agradecer aqui a sua fala nós temos aqui vários inscritos eu vou ler aqui pela ordem já se inscreveram sobretudo os nossos também integram a mesa conosco só que estão aqui na primeira fila se inscreveram aqui o Rubens Guimarães na sociedade brasileira de geriatria gerontologia o William em Silva do Crefito presidente e terceiro o Pedro Henrique Araújo Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica a Heracy do Carmo Conselho Estadual de Saúde a Raquel Ramos da Enfermagem Oncológica a Luciana Aparecida também do Inca Joaquim Almeida também da Cruz Vermelha e Andréa Augusta Carvalho da UERJ então temos esses oito inscritos a gente vai organizar isso logo a seguir então vou passar nessa ordem para esses oito eu só ia pedir eu não vi aqui que horas são mas isso daqui já deve estar avançado porque a gente começou um pouco mais tarde as pessoas tiveram dificuldade aqui por causa do tempo mas eu estou vendo que já é um pouco menos que meio de e-mail então vamos tentar a gente deu cinco seis minutos para a mesa vamos tentar dar três, quatro minutos para essa rodada até porque como isso já avançou então imagino que seriam complementos perguntas cobranças então como a gente já parte do que foi dito pela mesa eu queria então vou passar então pela ordem então o primeiro é o Rubens e o segundo é o I lá com certeza sempre só pedindo desculpa que eu esqueci de falar uma ação importante que a gente também já vai implementar até o final dessa semana que é a disponibilização de um Google Forms para todos os municípios para a gente entender o que eles já estão fazendo porque também não adianta a gente desenvolver nenhum tipo de trabalho sem o diagnóstico estadual olha vou aproveitar aqui fazer um espaço público com o Silo que é o seguinte eu estava fazendo esse entendimento com o doutor Luizinho mas ele voltou aqui para Brasília e até pouco tempo era o secretário estadual de saúde então eu aproveito a sua presença interativa para fazer rapidamente eu vou sair do tema mas só dois minutinhos e já vou passar para essa ordem que eu disse aqui que é o seguinte então há muitos anos atrás uns 20 eu aprovei uma lei na época em coautoria com o atual vereador Paulo Pinheiro que é médico foi diretor de hospital aqui no Rio e a lei era o passe livre para doença crônica saúde mental no caso da saúde mental em todos os lugares onde houve desospitalização foi acompanhado o passe livre para ter acesso ao hospital dia hospital noite né oficinas protegidas sem o que não há reforma psiquiátrica é bom que se diga né e também é doença crônica inclusive HIV HIV e outras muito bem então o que que acontece essa nossa lei durante algum tempo ela foi cumprida a gente fazia o cumprimento ficávamos lá perturbando a paciência com o tempo isso foi mudando houve uma pressão da área de transporte né o governo também pressiona porque tudo que é passe livre tem que haver um ressarcimento para manter o equilíbrio financeiro então começaram a dizer que não que esse passe livre era por alguns dias e para alguns serviços então a pessoa tinha que dizer não eu tenho tal médico tal fisioterapia então não então teu passe livre é para esse então a coisa começou a restringir de tal maneira que começou quer dizer não anular completamente mas anular 80% do que a gente queria que era acessibilidade até para as pessoas terem acesso no caso até da da saúde mental aquelas internações crônicas eram caríssimas eram o primeiro ponto né eu para fazer a primeira lei de humanização da saúde mental há mais de 20 anos a gente entrou no doutoreiras de Paracambi eu tive preso no tempo da ditadura o que eu vi no doutoreiras de Paracambi era pior do que eu vi na PE da Vila Militar né e morria muita gente lá e a principal causa de morte sabe qual é que era queda o cara perturbava bolinha perturbava toim caía bom a terceira batida lerpava direto bom então no caso desse passe livre para esse serviço acaba sendo uma grande economia para o sistema geral porque isso acaba sendo mais efetivo como disse o Roberto Gil mais efetivo e mais barato do que internar cronicamente em lugares onde não se ouvia uma música não se chutava uma bola tinha gente amarrada lá tinha gente que a gente viu mulher internada pelo marido porque estava traindo então inventava que era louca avó que internavam para ficar com ele bom tudo que vocês podem imaginar é um filme de horror muito bem então essa lei foi sendo desvirtuada desvirtuada e nós vimos que o município do Rio aprovou um decreto garantindo 60 passes exatamente para essas mesmas passes social para doença crônica saúde mental etc alguns desses temas tem a ver em parte com o que a gente está discutindo aqui hoje acesso a esses serviços muito bem aí o que eu fiz eu apresentei um projeto modificando a lei original minha e do Paulo Pinheiro tem 20 anos e fazendo igual a do município do Rio 60 passos foi aprovada o governador vetou mas disse que não havia previsão até a gente dizia de onde é que saía saía fundo da pobreza fundo da saúde etc bom vetou o veto não foi apreciado ainda esse ano a gente não apreciou nenhum veto que é inconstitucional tinha que ser em 30 dias eu tenho cobrado o governador ele me garantiu que esses vetos serão apreciados início de novembro uns 60 vetos muito bem o que a gente discutiu com o pessoal da área da saúde mental da área da HIV e tal porque hoje em dia antes era só você derrubava o veto todo ou aprovava o veto todo agora já não é mais assim você pode derrubar parte do veto e manter parte então a gente foi vendo lá da lei e vimos que tinha a gente podia manter vários vetos e derrubar dois pontos que aproximaria do que já é do município então não é também uma coisa tão impossível assim porque o município então eu conversei com o doutor Luizinho que aliás me recebeu muito bem uma pessoa claro parlamentar tem o hábito de e ele estava numa linha assim mandou fazer um levantamento e tal estava numa linha assim porque é claro para eu derrubar um veto aqui ainda que parcial eu tenho que ter uma sinalização da área da saúde senão eu não consigo senão eu não consigo não a ideia é boa mas o estado está quebrado não sei quantos e tal e a gente foi restringindo então chegamos realmente a um ponto de que derrubando apenas dois artiguinhos e mantendo os outros vetos a gente conseguiria garantir essa acessibilidade para muita gente que realmente precisa inclusive da área de câncer e outras áreas em suma e que não conseguem ter acesso aos serviços porque a lei original foi sendo dilapidada dilapidada de tal maneira por interesse econômico da fé transpor e outra então como você está aqui e é uma pessoa sensível interativa e democrática eu queria retomar contigo esse diálogo que eu tive com o doutor Luizinho e com a urgência de que agora em novembro a gente vai apreciar os vetos inclusive esse que foi vetado integralmente e a nossa solução provavelmente não é da sua linha direta mas você vai me ajudar a encontrar o caminho para restabelecer isso como a gente faz essa história para derrubar parcialmente alguns pontos e garantir acessibilidade inclusive de uma parte dos pacientes que a gente está discutindo aqui terem acesso a esse serviço está feito o meu despacho aqui contigo depois você me dá o caminho das pedras então vamos passar imediatamente ao Rubens Guimarães da sociedade brasileira já está ali e em seguida o William em Silva do Crefito que é esse nosso esse nosso parceiro então vamos lá doutor Rubens por favor a palavra é sua bom uma boa tarde já a todos a todos da mesa e a todos os presentes nessa audiência pública hoje representando a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia mas também sou conselheiro do Crefito 2 e já foi bem pontuado algumas questões sobre envelhecimento na mesa mas o cuidado paliativo ele deve ser sempre um ato de cidadania é um resgate da dignidade do indivíduo e nesse caso eu vou pontuar a questões sobre envelhecimento sobre a população idosa sabemos que temos no Brasil em torno de mais de 30 milhões de pessoas idosas né no Brasil e no no estado do Rio de Janeiro mais de 15% são idosos falamos muito de cuidados paliativos na questão oncológica mas temos que pensar no cuidado paliativo nas questões não oncológicas e nisso inclui os pacientes com demência os pacientes com síndrome da fragilidade os pacientes sarcopênicos e por aí vai dentro também as doenças neurológicas parkinsonianos e por aí vai então pensar na qualidade de vida no alívio do sofrimento desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida no caso de uma demência de Alzheimer esse indivíduo tem mais ou menos uma perspectiva de vida de 20 anos mas pensando no seu diagnóstico sabendo que ele vai depois de um tempo passar os anos vai ficar totalmente dependente e precisar de um cuidado de fim de vida já pensar nesse diagnóstico no cuidado paliativo já desde o princípio e sob esse olhar sob essa perspectiva até um arquivo recente que foi publicado pela frente paliativista citou eu vou citar aqui pelo menos três doenças nesse relatório da frente paliativista colocou o câncer como a principal doença mais vista e o Alzheimer em segundo lugar e as doenças pulmonares crônicas em terceiro então olha só a demência de Alzheimer que é a principal de todas mas tem outras centenas de demências a demência de Alzheimer é a mais comum uma provocação que eu até faço aqui na mesa falamos muito de hospitais falamos muito de sistema domiciliar atendimento domiciliar mas não devemos nos esquecer das instituições de longa permanência de idosos que elas não estão protegidas pelo sistema de saúde pela secretaria de saúde pela secretaria de desenvolvimento social mas que existe uma equipe de saúde nelas e no Brasil no Rio de Janeiro temos mais de 200 ILPIs no estado do Rio mais de 600 ILPIs em todo o Brasil onde são pessoas que tem um perfil de morbid mortalidade com doenças crônicas degenerativas e que precisam de um atendimento que precisam de uma abordagem paliativa precisam que a clínica da família visite essas regiões visite as ILPIs e faça um rastreamento dessas pessoas é importante mencionar isso porque as ILPIs elas 10% da população de idosos reside em LPI e vem crescendo ao longo do tempo vem crescendo ao longo do tempo é que é uma residência coletiva e que esse perfil de idosos são perfis de idosos frágeis idosos com múltiplas comorbidades idosos com dependências funcionais e que desde o diagnóstico já dessas doenças já deve ter um olhar paliativo e sem querer me alongar demais só colocar aqui sobre o grupo de trabalho que foi criado pelo Secretário de Estadual de Saúde em 2019 ou melhor em 2021 desculpa a resolução 2529 de 3 de dezembro de 2021 foi criado o grupo de trabalho aí falando pelo Crefito nós enviamos ofícios pedindo a nossa participação para os debates incluindo também membros da Câmara Técnica de Cuidados de Cuidados Paliativos para falar para debater o assunto não tivemos uma resposta sobre isso inclusive ou melhor tivemos um ofício em resposta um ofício em 2023 esse ano falando sobre e aí eu cito o artigo 4º da resolução essa que eu mencionei agora fala o grupo de trabalho de cuidados paliativos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro se reunirá em caráter ordinário trimestralmente em caráter extraordinário mediante convocação de seu coordenador esse é o artigo 4º sim o parágrafo 3º diz o coordenador do grupo de trabalho de cuidados paliativos da Secretaria de Estado de Saúde poderá convidar especialistas membros da comunidade acadêmica entidades representativas nos cuidados paliativos representantes das categorias profissionais associações de usuários e outros para participação em temáticas específicas que o grupo de trabalho achar pertinente ou seja poderá ser chamado seria legal se de repente houvesse uma mudança de que fosse de caráter permanente a inclusão de todos nós aqui todos os membros dessa mesa desse debate público então esse é o fim da minha fala agradeço a todos obrigado Rubens Guimarães então o próximo inscrito é o nosso já tradicional parceiro William Hen e Silva presidente do conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional Crefito então bem rápido aqui na verdade já passando aqui o slide né queria agradecer ao deputado deputado do povo né uma vez que ele trata de causas importantes pautas positivas né não são são inúmeras leis aprovadas e que realmente é muito importante muito cara para a nossa população essa cobrança né o cumpra-se é muito feliz aqui também de ouvir a explanação que fala sobre o diagnóstico né a causa desses males dessas mazelas que aflige a nossa população a causa principal é a educação uma boa educação principalmente fundamentada nos bons valores tornaria nossos dias muito melhores e principalmente iria conseguir realizar aí um diagnóstico precoce população educada realmente ela conhece né sobre todas as informações e com isso nós conseguiríamos aí frear muito a mortalidade principalmente do câncer onde a maioria dos cânceres são realmente com diagnóstico precoce a gente consegue a cura né desses dessas doenças é muito importante a participação social e aqui a gente tem a representação pra mim da maior autoridade aqui presente que é do conselho estadual de saúde que tem a participação do povo estabelecido através da sociedade organizada sejam todos os usuários do sistema único de saúde do nosso estado todos os trabalhadores da saúde todos os gestores né então temos os braços ali de todo o controle social de toda a sociedade organizada e que deve sim cobrar o cumprimento da nossa constituição constituição federal né se de certa forma a nossa lei principal que é do sistema único de saúde fosse respeitada a gente não precisaria estar aí aprovando leis pra poder fazer cumprir aquilo que já está estabelecida na nossa lei maior eu tenho uma experiência no controle social pelas entidades representativas de conselho federal e conselhos regionais fisioterapia e terapia ocupacional onde eu na verdade trabalhei muito lutei muito nos conselhos municipais no conselho estadual de saúde e no conselho nacional de saúde isso enfim venho trabalhando desde 2000 e agora assumindo o conselho junto com o doutor Rubens em que coordena a nossa comissão a nossa Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Crefito 2 temos uma uma coordenação geral estabelecida pela doutora Anke Bergman também que é do Inca amiga do diretor lá do Inca também e a gente vem fazendo um trabalho estimulando as demais entidades a criarem câmaras técnicas mas principalmente lutando para que os cuidados paliativos sejam inseridos na grade curricular dos cursos de graduação de profissões de saúde é importantíssimo importantíssimo a gente poderia estabelecer até uma lei obrigando essa inserção isso já iria solucionar a maior parte dos nossos problemas já teríamos profissionais com essa formação com esse conhecimento lá no campo de batalha além claro da política de educação que tem que vir da base das escolas para que as crianças conheçam o que é para que possam também passar esse conhecimento para os seus pais e a gente possa estar atingindo toda a nossa sociedade nós conseguimos estabelecer algumas parcerias importantes que eu acho que também deve ser prioritária por cada entidade fizemos uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde oferecendo capacitações gratuitas para os nossos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em todos os municípios do nosso Estado através de nossa Câmara Técnica nós podemos capacitar e já temos capacitado os nossos profissionais em cuidados paliativos hoje a gente vem trabalhando com as práticas também integrativas e complementares em saúde inclusive eu coordenei no Conselho Nacional de Saúde a comissão que discute a política de promoção proteção em saúde e de práticas integrativas e complementares em saúde o doutor deixa eu lhe perguntar eu falo uma coisa importante está funcionando essa parceria para a formação infelizmente não infelizmente já é um cumpras que já pode cuidar disso isso e assim a gente tem profissionais em número suficiente em cada município terapeutas ocupacionais atuando em casos evidentes e a gente tem inclusive um mapa de evidência que a gente vai estar divulgando ainda esse mês mostrando custo e efetividade que a atuação dos nossos profissionais consegue reduzir custo com medicamento com internações um mapa de evidências que a gente vai estar divulgando em âmbito nacional que o profissional fisioterapeuta o terapeuta ocupacional é custo efetivo e junto a equipe não só multi, inter mas transdisciplinar faz a diferença sendo mão de Deus na vida do nosso povo que isso que é o mais importante vamos seguir é claro que a gente tem os resultados eu tenho que elogiar aqui a rede de esse grupo maravilhoso que vem lutando pelo direito da nossa população que são os paliativistas que estão aqui representados hoje parabéns assim, sou fã de vocês tem, merece palmas porque está defendendo aqui o nosso povo a nossa população então assim vocês merecem palmas vocês fizeram um trabalho lindo mostrando a inserção a inserção das políticas no país que é uma inserção pífia no estado do Rio de Janeiro vergonhoso dez serviços aqui no estado do Rio de Janeiro próximo aqui que eu vou mostrar agora a gente tem ali os dez municípios com mais disponibilidade no país enfim assim são dados que mostram e aqui temos as referências de quais os locais de acesso em nosso país é vergonhoso é digno de vergonha nós temos 92 municípios 92 municípios e temos como chegar nesses 92 municípios temos parcerias que tratam da capacitação gratuita conselhos oferecendo associações oferecendo essa parceria para a Secretaria de Estado de Saúde mas infelizmente parece que não há vontade política de cumprir uma lei que está estabelecida pelo precisou vir um deputado estabelecer uma lei por que precisou disso porque realmente o nosso direito não foi cumprido lá atrás em 2000 já tinha essa luta no Conselho Nacional de Saúde em 2002 nós conseguimos aprovação da portaria 19 do Ministério da Saúde que estabelece o programa de assistência e cuidado a dor e cuidados paliativos 2002 2002 já se foram 22 anos seguindo já para finalizar vamos para o próximo bom na Conferência Nacional de Saúde nós conseguimos uma organização inédita mas eu não preciso falar dessa última nas outras nós também conseguimos aprovar diretrizes para os cuidados paliativos nessa em todos os eixos mas por que que não cumpriu porque também faltou controle social agir de forma mais enérgica no Conselho Nacional de Saúde se não cumpriu reprova o relatório de gestão não aprova o relatório de gestão inclusive lá eu sugeri isso não vamos aprovar o relatório de gestão porque você aprovar na conferência não significa você alocar o recurso tem que aprovar na conferência aí aprovar acompanhar que o plano de saúde foi estabelecido acompanhar que a PLOA está trazendo projetos de lei orçamentária está trazendo as rubricas e rubricas específicas dedicadas para a política de cuidados paliativos isso está acontecendo? não se não tiver acontecendo a política não é implementada isso vai acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem aqui já conferências estaduais de saúde implementando então controle social Conselho Estadual de Saúde conta com o Crefito 2 para cobrar se não acontecer não aprove o relatório de gestão da Secretaria Estadual de Saúde não aprove lute pelo povo são vidas que nós estamos cuidando já estou indo para finalizar agora vamos seguir eu trouxe todas as diretrizes que foram aprovadas bom não é gente somente sobre amar o próximo mas também sobre cuidar dele isso é o mais importante nós temos que ter realmente isso em nosso coração mas principalmente que nós nenhum de nós é tão bom quanto todos nós somos juntos é preciso haver mais do que centros de união senso de união é o que nós estamos fazendo aqui todos juntos no mesmo lugar nós precisamos agora de um senso de unidade todos juntos no mesmo lugar seguindo a mesma direção é isso gente que Deus abençoe a todos e ponte com o Crefito 2 sempre que puder ele vier muito boa muito boa a sua exposição aqui você falou começou falando da educação aqui a gente tem problemas na na assembleia por exemplo nós tivemos uma derrota aqui inacreditável quando a gente está discutindo alimentos nas escolas na merenda escolar a gente queria aprovar aqui uma lei igual a que foi aprovada na câmara de vereadores que tira aqueles ultra processados super açúcar super gordurosos super tudo que é prevenção do câncer de tudo isso vocês acreditam que nós perdemos essa votação por 30 e poucos a 20 e poucos não me lembro 34 a 23 uma coisa assim perdemos a votação que era para ter alimentação saudável nas escolas porque grupos econômicos que produzem esses tais super processados que como disse o Roberto Gil já não se sabe o que tem de alimento no meio daquilo é uma quantidade uma miscelânea química de tudo que é jeito perdemos isso você falou da educação nós não estamos conseguindo aprovar uma lei de educação sexual que o setor mais conservador acho que isso é estímulo da pedofilia ou qualquer coisa do gênero ou a liberalidade sexual promiscuidade a gente falou pessoal a gente está querendo prevenir doenças sexualmente transmissíveis gravidez precoce até para as pessoas se prevenirem contra tudo estupro não estamos conseguindo aprovar a lei de educação sexual com o argumento de que não é o conservadorismo que produz essas questões seria a educação sexual responsável pela promiscuidade então vocês vejam como a gente enfrenta o conservadorismo da sociedade aqui é fortíssimo é fortíssimo isso e é bom que todos os deputados muitos vêm diretamente ou depois resgatam a TV alerje e é bom que tudo isso que está sendo dito aqui hoje seja ouvido por esses e eu tenho muita paciência tenho muita paciência essas leis todas que a gente aprovou vocês não imaginam o que a gente teve que discutir modificar aprovar tem que ter muita paciência mas também dá muita satisfação quando você quantas pessoas não contraíram deixaram de contrair asbestose ou silicose ou intoxicação por chumbo por leis que foram aprovadas depois de audiências públicas como essas aqui com responsáveis do governo da sociedade civil então isso é permanente vocês não imaginam como isso é importante essa lei que o governador sancionou hoje que ia vetar do reconhecimento fotográfico a gente fez nessa mesma sala nessa mesma mesa uma audiência pública e estavam dois delegados da polícia civil e aí eles concordaram eles concordaram não a gente quer isso mesmo que tem investigação imagina isso é preguiça então quando eu falei ontem com o governador ele já tinha vetado ele voltou atrás e sancionou o governador teve uma audiência vieram dois delegados representando a polícia civil todas as sugestões deles foram incorporadas aí ele mudou o veto e partiu para a sanção então vocês vejam como é importante isso que a gente está conversando aqui a lei da câmara nos uniformes da polícia que foi uma lei pioneira também teve uma audiência nessa sala aqui tinha três coronéis da PM a gente convenceu esses coronéis de que a câmara era uma defesa para o bom policial que podia ser acusado injustamente por um traficante ou um criminoso e aquela imagem ia proteger o bom profissional e que um bom comandante vendo aquela imagem ia posicionar melhor os seus comandados para prender mais armas prender mais criminosos matar menos e morrer menos e nós conseguimos a aprovação e agora estamos com dificuldade no cúmplice mas nós contratamos o ministro Fachin para a comissão do cúmplice e ele está ajudando o cúmplice da lei das câmaras nos uniformes bom depois dessas divagações ouçamos Pedro Henrique Araújo Souza da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica obrigado aqui por sua presença falei essas histórias todas para valorizar a audiência pública foram graças às audiências que a gente aprovou todas essas leis sem exceção inclusive a dos cuidados paliativos primeiro agradeço o convite à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica estou representando aqui a sociedade hoje o Gil também na verdade o Gil é ex-presidente da nossa sociedade e a gente entende na verdade que o cuidado integral paciente do câncer sem o cuidado paliativo associado não é um cuidado oncológico bem feito a minha formação foi toda feita no Inca também onde eu fiquei 10 anos na assistência hoje estou na divisão de pesquisa e no hospital de câncer hoje o hospital de amor de Barretos também onde a gente tem um trabalho de integração entre a Oncologia Clínica e o cuidado paliativo super importante na verdade o planejamento das duas unidades é feito praticamente junto e a sociedade vem com o tempo ela vem trabalhando para difundir também o conhecimento e cuidado paliativo para os associados com diretrizes guias de tratamento e eu acho que uma coisa importante também o médico a gente tem que aprender a trabalhar de forma interdisciplinar e isso a sociedade também vem fazendo é uma coisa importante a gente não consegue fazer isso sem ir tratar os pacientes bem sem isso e na verdade eu queria mais colocar a sociedade brasileira de Oncologia Clínica à disposição para ajudar no que vocês precisarem a gente a sociedade se coloca junto olha um dia eu vou tentar ser tão sintético e objetivo quanto você quem sabe quando eu cresci muito obrigado essa fala é carregada se colocar para a gente pedir ajuda a gente pede mesmo parabéns parabéns está gravado obrigado olha então ouçamos agora a nossa Iracir Carmo França do Conselho Estadual de Saúde que já foi aqui louvada e reverenciada como um espaço democrático e efetivo para a saúde da população boa tarde a todas as pessoas aqui presentes é um prazer quero agradecer em meu nome e em nome da Dani Moretti que é atual presidente do Conselho Estadual de Saúde ela é do segmento ela é do segmento usuário eu sou segmento profissional de saúde sou enfermeira e entendo a responsabilidade imensa de estar no Conselho Estadual de Saúde a minha experiência era nos conselhos municipais conselhos distritais e eu queria antes disso eu queria trazer um pouco dessa questão desde que eu fui convidada para estar aqui do cuidado paliativo para mim eu fico pensando nas crianças minha área de atuação era obstetrícia e CTI pediátrico e eu fico lembrando da N crianças que saiam ali do CTI pediátrico do Hospital de Servidores onde trabalhei à noite muitos anos e elas saíam e também a linha de cuidado não havia então eu entendo que essa é uma responsabilidade enorme nossa de entender a linha de cuidado promoção prevenção e cuidado paliativo faz parte da linha de cuidado nascer e morrer faz parte do processo então é uma construção que isso me mobiliza muito eu lembro que uma vez eu brincava que a gente fazia sujo na prática porque a criança tinha que trocar a cânula e a gente não tinha o hospital tinha cânula a criança estava numa unidade de saúde que era muitas vezes uma unidade filantrópica religiosa até e aí quem pegava a cânula eu botava a cânula no meu bolso gente, estou levando a cânula e vou lá levar para aquela unidade de saúde porque a criança crescia e você tinha um comprometimento da qualidade respiratória daquela criança então acho que tem muitas coisas para a gente conversar mas vou voltar aqui para o meu compromisso de agora estar no lugar de conselheira estadual de saúde de dar essa grande responsabilidade que é o papel do conselho que é o papel de ajudar na discussão na fiscalização desse papel eu já estava até falando com algumas pessoas que o conselho estadual ele também tem tem uma atividade imensa então ele também tem que ser provocado então eu tenho os profissionais que estão lá os usuários que estão lá demandam muito principalmente de questão aos pacientes lá da rancenia da área que precisam de diálise peritonial porque muitas deles têm dificuldade são pacientes que precisam de um acompanhamento constante então temos situações gravíssimas então entendo assim da responsabilidade de ter essa provocação já estou aqui me comprometendo de trazer uma discussão lá no conselho social do conselho nas plenagens para discutir isso e também acompanhar no PPA eu sou minha área de gestação é muito mais da área da saúde da mulher e a gente tem N cobranças eu sempre olho lá onde estão as metas e onde está o orçamento aplicado na área da saúde da mulher agora vou ter e vou estar olhando ontem eu já fui procurar saber o que tem de orçamento aplicado a gente sempre tem muito aquém da necessidade eu estava olhando olhando para ele onde está onde que a gente vai ter o que a gente vai ter que acompanhar porque é realmente se não tiver orçamento não acompanha e o usuário ele entende da necessidade e uma coisa que para mim é evidente a gente como profissional de saúde ontem eu estava falando isso na plenária a gente acaba entendendo o olhar do que é oferecido e da população que já está no sistema e a população que ainda não entrou nem sequer no sistema esse é outro nosso desafio como controle social e como profissionais de saúde eu sempre dizia que o desafio é de criar muita estratégia para atender das situações que a população está apontando para a gente como necessárias porque muitas vezes a gente fica ah não mas o sistema já faz eu estou falando a rede municipal ou a rede estadual já faz isso e o que estamos deixando de fazer que é muito mais amplo porque tem uma população uma parte percentual da população enorme que ainda está fora do sistema de saúde do sistema em qualquer área principalmente da área dos cuidados paliativos imagino eu que é uma complexidade enorme então quero aqui dizer do compromisso da responsabilidade do conselho estadual para que a gente possa estar acompanhando essa linha de frente essa frente também dos cuidados paliativos e nos colocando à disposição para participar desse GT entender a importância desse GT como uma questão articuladora porque o controle social ele nos diz isso eu preciso de tal e ele ajuda na objetividade da garantia da assistência do programa de como encaminhar e em relação à educação acho assim fundamental porque temos duas frentes na educação tem a educação da formação e a educação permanente do profissional que já está na rede e realmente a gente tem hoje cada vez mais uma dificuldade enorme de atender e de olhar para aquele profissional que está na rede que tem que ser atualizado nas suas questões nos seus olhares e muitas vezes a gente acaba mantendo uma prática cotidiana sem atualização então temos esse desafio essa questão da área bucal eu trabalhei no CT em pediátrico e uma das enfermeiras também fazia odontologia e ela nos ajudava muito no alerta a cuidar da boca das crianças que estavam no CTI porque quantas vezes você cuide de um paciente na complexidade dele e deixa de atender as coisas básicas que é uma higiene bucal que faz uma diferença como a questão de orientar uma mãe no cuidado paliativo numa orientação de como ela pedir ajuda então o serviço social também é fundamental na construção dessa rede de como garantir acompanhamento continuamente para a família porque não é só para o paciente mas para a família na questão do paciente em qualquer situação em particular do paciente nessa situação de ficar numa unidade domiciliar atendido eu estou aqui à disposição para que a gente possa estar nesse compromisso de garantirmos qualidade de assistência SUS para todos Obrigado Heraxi muito bom muito bom ouvi-la saber que a gente está bem representado aqui no Conselho Estadual de Saúde de Santa Tereza é bom ver aqui a tua garra tantos anos dedicada à saúde às crianças eu estava ouvindo você falar falar aqui dos idosos eu também estou nessa categoria como é que se diz hoje em dia lugar de fala lugar de fala eu me lembro quando aprovei aqui a lei da saúde mental da humanização da saúde mental uns 20 anos atrás havia uma grande pressão dos donos das dos manicômios etc etc e aí eu convenci os deputados de uma maneira muito simples eu falei a gente está legislando em causa própria do jeito que a gente está aqui todos nós vamos acabar ligeiramente perturbados então é bom humanizar isso porque a gente tem que pensar no nosso futuro conseguir aprovar a lei muito bem então ouçamos então a Raquel Ramos presidente da sociedade brasileira de enfermagem oncológica obrigado pela sua presença tivemos várias audiências públicas que a enfermagem teve fortemente aqui representada sempre ajudando muito me lembro a gente teve uma discussão até que a gente teve um certo confronto com o conselho regional de medicina quando a gente estava discutindo plano de parto parto humanizado e o conselho fez uma tinha essa lei e o conselho fez uma diretriz dizendo que não para não respeitar para não valia estava o ministério público conselho estadual e nós esclarecemos ao presidente do conselho na época que uma resolução do conselho não tinha o poder de anular uma lei votada e sancionada que teria que fazer ou derrubar a lei na justiça ou fazer uma outra lei cancelando essa você não podia dizer não desaconselhos médicos e olha que a lei do plano de parto e do parto humanizado dizia claramente que em casos excepcionais não era obrigado a seguir aquilo tinha uma emergência então a mulher definia como é que queria fazer o parto acontecia uma situação e realmente teria que se adequar a essa situação e por aí vai então foi um confronto acabamos vencendo isso mas então as enfermeiras sempre tiveram um papel muito grande em todas as nossas audiências sobre saúde do trabalhador saúde da mulher parto humanizado então queria em seu nome também agradecer todas elas inicialmente gostaria de agradecer o convite pela sociedade brasileira de enfermagem oncológica e ao ouvir aqui a fala da mesa acho que a gente precisa pensar em oportunidades e em barreiras então acho que a grande oportunidade aqui que a gente tem hoje a diferente do ano de 2019 é que a gente tem uma agenda ministerial que provoca e que apoia essa questão do cuidado paliativo em território nacional então eu acredito que essa seja a nossa grande oportunidade e como barreiras que a gente pode ajudar a quebrar essas barreiras dentro do sistema uma primeira questão da desmistificação do cuidado paliativo para as comunidades para as pessoas eu também assim como Lívia eu estou ocupando dois espaços eu sou da sociedade brasileira de enfermagem oncológica mas também sou do Instituto Nacional de Câncer da coordenação de ensino e a gente está conduzindo uma pesquisa agora com 100 acompanhantes pacientes de cuidados paliativos da unidade 4 em que os resultados preliminares mostram que esses familiares percebem o cuidado paliativo como sinônimo de morte e que tem na espiritualidade o seu maior apoio então são pessoas que estão dentro de um centro especializado que tem essa visão então imagina quem não teve ainda a orientação do que seja o cuidado paliativo então como sociedade a gente tem a proposta de desmistificar isso junto à sociedade dizendo o que é o cuidado paliativo quais são as propostas do cuidado paliativo tendo como uma oportunidade de propagar essa modalidade de atendimento que tem benefícios imensuráveis uma outra questão que a gente também tem pensado junto da sociedade é a necessidade de capacitação das equipes de saúde a enfermagem é o maior contingente de trabalhadores tanto técnicos quanto enfermeiros no âmbito da saúde do Brasil então a sociedade ela quer promover junto em parcerias com as secretarias estaduais e municipais de saúde capacitações para as equipes de enfermagem para o atendimento em cuidado paliativo contando obviamente com os apoios da frente paliativista da ANCP e também a questão da gente conseguir institucionalizar nos grandes centros principalmente nos Unacontes a filosofia do cuidado paliativo também trabalho no hospital universitário da UERJ onde a Andréa representa aqui nesse momento e a gente vê que tem uma grande dificuldade de aplicação dos conceitos de cuidado paliativo no cotidiano de atendimento passei uma situação uma vez em que eu era supervisora de plantão e que eu vi da equipe médica aquele paciente tinha sido deliberado para cuidado paliativo na parte da manhã quando eu passo a ronda à noite estava a equipe inteira em cima do paciente entubando o paciente e já era tinha sido deliberado cuidado paliativo de acordo com a família a família concordando com tudo amarrado mas a equipe ainda tem essa questão que o doutor Roberto estava falando sobre a questão do investimento a qualquer custo em cima do paciente ainda é difícil a gente é ensinado a curar e não a cuidar então são essas coisas que a gente precisa trazer e eu acho que como possibilidades também que a gente pode pensar juntos a equipe da UERJ como membro do estado aqui do Rio de Janeiro é a questão do telesaúde implementar a telesaúde para cuidado paliativo numa perspectiva de matriciamento das equipes também então são essas as propostas que a sociedade brasileira de enfermagem ocológica pode colaborar nesse sentido colocando à disposição da nossa superintendente aqui de atenção primária do estado para poder participar desse grupo de trabalho muito obrigada obrigado Raquel rapidinho rapidinho Hernani então Raquel muito bem lembrado a importância do papel das unidades e dos centros de atendimento de alta complexidade em oncologia sendo que eles desrespeitam a lei 741 de 2005 que considera o seguinte para ser o Unacom ou o Cacom seria obrigatório oferecer os cuidados paliativos só isso isso é a próxima é a Luciana Aparecida Faria Unidades de Cuidados Paliativos Inca eu ia aproveitar pode ir vindo vários falaram aqui da questão do cuidado eu estava me lembrando aqui uma amiga minha psicóloga escreveu um livro que ela me chamou para fazer o prefácio que o livro se chamava A Ética do Cuidado inspirado até num escrito do Leonardo Boff muito interessante que coloca numa sociedade como a nossa que tudo é descartável é uma reflexão profunda inclusive religiosa e filosófica o que é a ética do cuidado eu acho que é uma coisa que a gente nunca deve perder de vista por favor então Luciana Aparecida obrigado aqui pela presença a palavra é sua boa tarde a todos eu sou Luciana Aparecida sou diretora substituta da Unidade de Cuidados Paliativos do Inca atualmente a diretora responsável é a doutora Renata Freitas quero pontuar para Ricardo que continuamos abertos as portas continuam abertas para qualquer qualquer profissional qualquer serviço que estejam engajados em cuidados paliativos que queiram que a nossa experiência seja compartilhada de alguma forma com esses serviços para auxiliar na formação desses serviços nós já tivemos em alguns momentos câmera técnica de cuidado paliativo onde a unidade sediava até as discussões e eu acho que isso também é muito importante eu acho que precisa ser retomado né em relação a unidade de cuidados paliativos do Inca ela tem 25 anos vai completar agora em novembro então assim a nossa gestão continua com a missão e a visão de ser um centro de excelência de assistência ensino pesquisa e de corroborar com a formação de outros serviços de outros profissionais né em toda a área uma coisa que eu acho de suma importância é a importância da equipe multidisciplinar que já foi falada muitas das vezes a nossa unidade ela faz capacitação porque a gente apesar de ser oncológico né cuidado paliativo oncológico a gente trabalha temas transversais aos cuidados paliativos e não só capacita as equipes em temas transversais que é capacidade funcional luto direitos sociais várias vertentes dos cuidados paliativos não só na parte oncológica né específica o que eu pontuo como de suma importância é a comunicação da rede a rede precisa se comunicar a rede federal estadual municipal para o bem-estar do paciente e família se não houver a comunicação da rede não adianta o Inca pode fazer um trabalho muito bonito mas quando ele vai para casa que ele vai precisar da atenção básica que ele vai precisar de outros serviços ele não consegue ser atendido então como uma experiência excitosa que a gente tem na unidade que partiu em 2017 dos próprios profissionais do ambulatório foi criado uma parceria com a rede de atenção à saúde onde eles viram a necessidade de se comunicar com essa rede de lá para cá já foram 300 pacientes passando por essa comunicação com a rede nós já fizemos dois workshops onde a gente fez a capacitação de quase 200 profissionais da rede de atenção à saúde como sendo facilitadores para que essa comunicação ocorra a rede mantém um contato com a unidade a gente tem áreas que o Inca não pode ir então a gente mantém esse contato com a rede de atenção à saúde com a rede básica com os PADs os SADs a clínica da família então eles estão ávidos pelo conhecimento então a gente está de portas abertas para que esse conhecimento chegue até eles e que chegue até os pacientes e seus familiares então por isso que a gente considera muito importante o matriciamento da rede porque sem isso a gente não consegue estabelecer fluxos do cuidado e não consegue estabelecer essa linha de cuidado que é tão importante que também o doutor Roberto citou aqui que é de suma importância se a gente não conseguir estabelecer isso a gente não consegue estabelecer o cuidado continuado ao paciente outra coisa que a gente acha de suma importância é a questão da pesquisa principalmente pesquisas que estejam atrelados a custos custos a dinheiro valor monetário não somente mas também custos associados a utilidade a efetividade o quanto que isso é importante para o paciente porque os gestores eles precisam dessas informações para saber por que eu preciso ter um cuidado paliativo porque eu vou diminuir dinheiro não porque eu vou diminuir dinheiro proporcionando qualidade de vida né quantos pacientes a gente encontra mesmo na unidade que estão sendo submetidos a quimioterapia outros procedimentos que naquele momento não seriam mais necessários que o cuidado paliativo poderia estar todo esse suporte então a gente precisa desenvolver mais na rede na pesquisa sobre custo custo efetividade custo utilidade o que isso reverbera para o cuidado do paciente quanto de dinheiro seria destinado para outro tipo de cuidado e que está sendo considerado como uma futilidade terapêutica então é esse o recado que eu quero deixar aqui excelente quero deixar claro que a unidade estará de portas abertas a contribuir com qualquer trabalho qualquer grupo de trabalho qualquer pesquisa então falo em meu nome mas também representando a Renata de que a unidade estará sempre aberta a participar e compartilhar nossa experiência em qualquer grupo de trabalho excelente muito bom muito bom mesmo deputado posso fazer uma menção só as falas da palavra curtinha porque já está na hora do almoço uma sugestão que entre na lei também que possa a questão da divisão de ensino e pesquisa dentro da lei porque nós temos notificado foi muito falado aqui sobre a criança na parte pediátrica que a criança é o que mais sofre hoje para toda analgesia porque não se existe padrões para essa criança e o cuidado paliativo nós que praticamos ele na ponta na rede é importantíssimo a permanência da pesquisa para poder desenvolver novas associações medicamentosas novas parcerias de medicamento para o controle de sinais e sintomas então isso não pode parar muito bom muito pertinente pessoal a gente está caminhando para o fim nós temos só 3 inscritos isso aqui é um aviso valentoso para quem já está cheio de fome a gente também tem que praticar o fome zero aqui o fome zero aqui na audiência então os 3 que nós vamos ouvir depois vamos encerrar é o Joaquim Almeida a Andréia Augusta e a Débora Matos do Comitê de Pediatria Acadêmica Nacional de Cuidados Paliativos são esses 3 então Joaquim Almeida Cruz Vermelha Barra do Piraí a palavra é sua boa tarde a todos agradeço o seu convite eu sou diretor da unidade hospitalar e eu aqui para reforçar essa visão da palavra cuidado como o deputado disse o que a gente vê muito nesse período todo a evolução do ciclo de vital de crescer nascer e envelhecer e a hora crítica onde que vem a dor total maior independente da doença que a pessoa esteja é o sucesso na vida quem não morrer na fase inicial de uma doença desidratação desnutrição na fase intermediária se for tratada ela vai envelhecer e a gente sabe que no envelhecimento como foi dito aqui chega um momento que a imobilidade da pessoa ela se perde daí a visão dos dados paliativos universais da dignidade humana e o que essa pessoa vai precisar? de um banho diário uma alimentação e uma proteção para isso hoje dentro de toda comunicação de tratamento diagnóstico às vezes as pessoas se perdem em relação que as pessoas não estão doentes ela envelheceu daí a importância do cuidado hoje eu acho que foi uma das propostas do SUS criar um hospital especializado em cuidado prolongado por que que é prolongado também? porque essas sequelas são de comorbidades tamanhas e para o resto da vida é muito comum uma pessoa de 60 anos segundo terceiro AVC ter uma outra complicação um câncer evoluir com uma sequela e ficar restrito ao leito aí essa dor sai só do paciente vai para a família mas vai para casa como é que eu dou banho? eu posso fazer isso? a atenção básica está lá para dar o suporte mas se percebeu que nessa transição dentro de um diagnóstico de um AVC e pular direto para a atenção básica isso se perde essa técnica e essa possibilidade de iniciar um cuidado daí a visão desse leito prolongado de que saio do hospital de diagnóstico de tratamento que é oneroso vou para um leito intermediário onde a visão multidisciplinar de garantir um benefício suporte psicológico adaptar a sequela tanto da recuperação e adaptação da mobilidade para esse doente sair para a sociedade por exemplo um AVC com a menor sequela possível porque se ele sair e for para a atenção básica e marcar essa sequela de AVC daqui a três meses a sequela de AVC vai ser definitiva então ele vai ser mais um onerador na visão do SUS do INSS então aqui é mais mesmo para reforçar a importância dessas várias visões do paliativo cada vez vai ficando mais pujante e a gente percebe que o hospital hoje de cuidado prolongado ou outras estruturas separadas nada mais é que mais um meio de se focar no cuidado e deixar o tratamento para uma outra equipe isso está se crescendo muito e aí a visão do cuidado eu tentei falar aqui da pessoa que envelhece porque ele pode ter qualquer doença crônica seja oncológica ou não e é da dignidade humana a gente proteger essas pessoas por exemplo as crianças vítimas da Zika devem estar hoje com 5, 6 anos a maioria já são acamadas, incontinentes e o que ela precisa mais é de um suporte de cuidado que a mãe entenda que aquela sequela é definitiva que ela possa ter um processo para que quando ela vai para a atenção básica até com o seu benefício ela entenda que aquilo tem um peso e isso hoje tem que ser feito em uma estrutura de cuidado porque se confunde do tratamento obrigado muito bom muito bom obrigado Joaquim Almeida ouçamos agora então Andréa Augusta Castro professora da cadeira de cuidados paliativos da nossa UERJ Boa tarde vou adiantar da hora mas assim o desafio de todos estarmos aqui discutindo esse assunto tão importante que nos engaja tanto a falar mas eu queria deixar aqui uma mensagem que assim a gente que luta pelo cuidado estou há 35 anos na saúde pública e assim a gente tem muito orgulho de todos os nossos avanços e do espaço da universidade eu destacaria que a educação é estratégica o ensino é estratégico e por que que eu defendo esse setor assim tão desvalorizado mas ao mesmo tempo tão importante porque independentemente da nossa profissão ou da nossa especialidade quando nós temos o domínio das competências mínimas em cuidados paliativos onde quer que nós atuemos nós iremos estar aplicando cuidados paliativos então a qualificação desde o início da formação é vital para que a gente alcance essa mudança de cultura tão emergente destacaria que o primeiro e principal problema a meu ver é a desinformação e o preconceito e o antídoto para isso é a informação e a comunicação correta então o engajamento social é fundamental e é por isso que a gente milita nessa área de estar trazendo junto as ligas estudantis os projetos de extensão os cursos de formação na graduação e pós-graduação então isso é fundamental e eu diria que a gente precisa então destacar um avanço importante que é a resolução 3 do Conselho Nacional de Educação que complementa as nossas diretrizes curriculares instituindo da obrigatoriedade do ensino em cuidados paliativos na formação dos médicos agora de novembro de 22 maravilha mas precisa ser regulamentado e precisa também ser ampliado para os demais cursos como o colega já apontou então isso é uma importante espaço que precisamos conquistar e eu acho que nesse grupo de trabalho a gente precisa amadurecer isso um outro ponto que para você formar você precisa de bons serviços então é claro que nós estarmos também organizando os nossos serviços é fundamental porque a gente aprende pelo exemplo é muito lindo tem os conceitos tem os princípios mas o o estudante o profissional ele tem que ter também a prática então é por isso que eu coordeno um serviço de cuidados paliativos lá no hospital universitário e a gente vê que isso é estratégico começamos em 2009 só com o ambulatório queria destacar a sensibilização do gestor local de estar ampliando para que a gente hoje tenha uma comissão intrahospitalar para que nós tenhamos tido investimento no saúde digital então como muito bem lembrou também a colega fundamental ao matriciamento a integração com a rede a qualificação e também as interconsultas com os pacientes nos períodos não presenciais que também garante que a gente vá acompanhando identificando as intercorrências clínicas e dando essa linha de cuidado que é necessário então eu destacaria que esses são os principais ações que eu acho que poderia estar contribuindo para essa grande construção obrigado obrigado você Andréia fico contente de ouvir eu sou professor também da UFRJ sou aliado antigo da UERJ com autor da lei dos duodécimos com autor da lei de cotas autor da lei de bolsa para os cotistas então acompanho o dia a dia da UERJ houve aqui projetos até esse ano para extinguir a UERJ privatizar a UERJ então imagina como é que isso é importante ver como o ensino de qualidade e a ciência em geral acaba provocando uma ira do obscurantismo é inacreditável a gente aqui correndo atrás de recursos para a UERJ temos que derrotar um projeto que quer extinguir a UERJ então aonde nós estamos estamos discutindo aqui prevenção cuidado paliativo e fomos derrotados aqui como eu falei aqui do projeto que garante uma alimentação saudável nas escolas fomos derrotados mas é isso a gente vive de derrotas e de muitas vitórias felizmente parabéns parabéns última fala Débora Matos comitê de pediatria acadêmica nacional de cuidados paliativos obrigado obrigado pela presença Débora você vai encerrar aqui ainda bem vai encerrar aqui o nosso a nossa audiência pública bom te ouvir ainda bem porque está frio conversa gente eu sou eu estou vice-presidente da academia nacional de cuidado paliativo do rio de janeiro e eu sou membro do comitê de pediatria da academia nacional de cuidado paliativo sou também responsável pelos cuidados paliativos pediátricos do inca a gente teve no inca o doutor roberto o gil nos apoiou aí no nosso primeiro simpósio dos hospitais públicos do rio de janeiro que tem serviço de cuidado paliativo pediátrico e foi uma uma ação para a gente diagnosticar o que que se acontece em cuidado paliativo pediátrico estou muito feliz que a pediatria foi lembrada aqui em criança é tudo muito off label os estudos as pesquisas em crianças precisam melhorar por questões óbvias é mais difícil se fazer pesquisa com criança e adolescente mas a gente sabe que quando uma criança adoece adoece toda uma família em pediatria a gente não tem um paciente a gente tem uma unidade de tratamento os pais sofrem não só psíquica espiritual social mas também fisicamente então o cuidado paliativo pediátrico ele vem não só para a criança mas para toda a sociedade então gente se existem desafios para o cuidado paliativo de adulto a criança está passos atrás a gente precisa lembrar da criança a gente precisa estar nos grupos de trabalho a gente precisa estar compondo mesas a gente precisa estar lembrando do futuro que são as crianças e lembrar aí se a gente vive da pureza da resposta das crianças vamos tratar daquelas que tem as doenças ameaçadoras da vida e que tanto sofrem muito obrigada olha excelente a gente mesmo Débora foi um fechamento aqui com chave de ouro eu acho que foi um eu queria agradecer a todos foi um debate de alto nível a gente ouviu vários profissionais responsáveis serviços diferentes eu aprendi muitas coisas sempre ouço muito aprendo muito eu não eu não tinha quer dizer eu já sabia através da minha equipe mas eu não tinha um conhecimento da favela compassiva como você explicou aqui hoje eu quero dizer que eu fiquei encantado vamos pensar o que a gente pode fazer para generalizar isso para outras comunidades eu quando eu tive na secretaria estadual fui secretário do ambiente a gente levou vários projetos para as favelas fábrica verde de reciclagem de computadores no alemão na rocinha ecomoda ecobufê o ecobufê a gente fez com o pessoal de nutrição da UERJ em várias comunidades exatamente ensinando o pessoal a produzir comida boa de qualidade com partes dos alimentos que a gente despreza joga fora folhas caules sementes e depois essas pessoas que aprendiam ganhavam crédito para montar um buffet com o filho com o sobrinho e daqui a pouco era uma saída profissional evitava o desperdício melhorava a qualidade e ainda criava empregabilidade então acho que tudo aquilo que a gente não consegue fazer nas comunidades é uma coisa muito limitada elitista e não vê onde é que estão vivendo e sofrendo a maior parte das pessoas então eu fiquei realmente encantado com o que você disse fiquei também muito contente doutora Helene com a sua disponibilidade de incorporar esses setores tocar os projetos interagir com as boas experiências depois vou falar consigo para ver se a gente consegue derrubar pelo menos parcialmente aquele veto da acessibilidade que também é importante queria agradecer a todos da mesa dizer que olha não foi a primeira não será a última audiência já perceberam que o que a gente tem que ter aqui além da esperança é a paciência e a perseverança a gente não vai morrer na praia a gente vai ser mais persistente que os que produzem a doença o preconceito a LGBTfobia o racismo a ignorância nós vamos triunfar a saúde vai triunfar a comunidade e a ciência vão triunfar está encerrada a sessão mas não a luta pela saúde e pela humanidade e pela paz o que vai ser e pela paz